Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Que honra ter você aqui acompanhando o nosso Santo Flow. É uma alegria muito grande, sabia? Entender que você está aí do outro lado acompanhando mais uma produção nossa. Antes de tudo, senta aqui com a gente, puxa uma cadeira, faz um café, ou senta no sofá, ou fica trabalhando mesmo, escutando a gente só no áudio, não tem problema. Mas o que é legal, sabe o quê? É saber que o conteúdo de hoje vai ser uma explosão de coisas boas, tá bom? Então, sinta-se muito bem acolhido aqui no nosso Santo Flow. É uma alegria saber que você está aí do outro lado. Estamos começando aqui em nome do aplicativo Ralo, aplicativo número um católico do mundo, e também do Centro Católico Universitário Ítalo Brasileiro. E você já sabe, os nossos estúdios ficam aqui nesse lugar horrível. Eu vou perguntar ao nosso convidado, que coisa linda que é aqui. É uma tranquilidade. Aqui você parece que está no País das Maravilhas, gravando, não é, Cadu? Maravilha, não é? Que coisa boa. Deixa eu apresentar o convidado de hoje, tá? Eu não sei se já existe na história filósofo com o dom de bilocação. Mas se não existe, está nascendo um agora. O que nós estamos vendo da presença do nosso convidado, ao mesmo tempo em tantos podcasts, programas, entrevistas, e acontecendo algo que, do ponto de vista de Brasil, ou há muito tempo eu não tenho visto, ou nunca vi. Que é a presença da filosofia de uma forma muito forte, em diversos âmbitos, lugares, e é realmente algo extraordinário o que está acontecendo através do trabalho do nosso convidado de hoje. Com certeza, um dos maiores filósofos da nossa atualidade, do nosso país, e uma coisa muito importante. Católico, firme na sua fé, e que, diante de vários cursos que já lançou, tem aí o Filosofia do Zero, e tantos outros que nós vamos conversar também. Uma coisa que impressiona. O assunto que colocar na mesa, a bola que colocar na linha do jogo, ele chuta. É impressionante. É com muita alegria que hoje a gente recebe aqui no Santo Flow uma das mentes, talvez, uma das mentes mais completas que nós conseguimos escutar hoje, na atualidade, no nosso mundo católico e no mundo da filosofia. E não quero rasgar seda para ele, não, mas estou sendo, de coração, extremamente sincero. É com alegria. Essa brincadeira da bilocação você entendeu. Guilherme Freire, seja bem-vindo. Tudo bom, Guto. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui falando com o pessoal. Eu realmente não tenho o dom da bilocação, tenho que sair no trânsito de São Paulo para vários lugares. que demora um pouco, como você está percebendo aqui nessa cidade. Sim, sim, com certeza. Então tem uma longa jornada de um lugar para o outro, mas é uma alegria estar aqui com vocês. Que bom, cara. A alegria é toda nossa. Sinta-se totalmente à vontade. Tem água, tem o que você quiser. Você não quis comer, né? Será que você cuida bem da saúde, mais ou menos? Ah, eu não sei se eu cuido bem da saúde. Eu me esforço, eu me esforço. Eu faço exercício, tento fazer todos os dias. Então alguma coisa pelo menos eu me esforço. É, mas pelo menos não é um cara que o Burger King e o Mac têm presença constante na sua vida. Não, não, eu me esforço para não. Deus me livre. Que maravilha. Como que é? É sua esposa, Ana Clara, chama? Ana Clara. E quantos filhos? Nós temos quatro filhos. Olha que maravilha. É nome e idade para a gente conhecer. É Catarina. A Catarina tem cinco anos. Eu tenho a Esther, que tem quatro anos. Eu tenho o Tomás, que tem dois e meio. E tem o Miguel, que vai fazer um ano agora. Olha só. Bebezinho, né, amor? Bebezinho, que coisa boa. Um aninho. Miguel, porque você... Miguel é em homenagem ao anjo, o arcanjo São Miguel. Tomás em homenagem a São Tomás de Aquino. E ao Tomás Mor também, que eu tenho a devoção para o Tomás Mor. Ah, legal, legal, legal. Esther em homenagem à rainha Esther. E também a devoção de Nossa Senhora Auxiliadora, porque a rainha Esther prefigura Nossa Senhora Auxiliadora na imagem. E Catarina é Santa Catarina de Siena, em homenagem à Santa Catarina de Siena. Olha que maravilha. Guilherme, hoje você tem aí uma presença muito forte, trazendo a filosofia de um jeito totalmente diferente do que realmente a gente é acostumado a perceber e ver. Mas o seu posicionamento como católico acabou não sendo um impedimento para você estar em tantos lugares e nichos diferentes e tal. Mas como que é a sua vida? Você sempre já nasce numa família católica e naturalmente? Sim, eu nasci em Natal, Rio Grande do Norte. Olha, é? Só, caramba, veio para cá pequeno ou não? Eu vim para São Paulo com dois anos. Ah, entendi. E a minha primeira contato com a igreja aconteceu antes de eu nascer, porque quando minha mãe estava grávida, um pouquinho antes de eu nascer, foi a visita do Papa João Paulo II para Natal. Ah, legal. E aí minha mãe subiu numa... É, subiu numa charrete, alguma coisa que tinha ali na ocasião. E, inclusive, o Papa viu que eu estava grávida e parou para fazer uma bênção. Então, é engraçado porque eu recebi uma bênção do Papa João Paulo II logo antes de nascer, né? Caraca. E aí eu nasci em Natal, vim para São Paulo com dois anos, a família da minha mãe é de São Paulo, a família do meu pai é de Natal. E eu cresci em São Paulo. Aí eu fiz primeira comunhão, frequentava a igreja quando eu era pequeno, eu estudei no colégio católico, mas era aquela formação meio... um pouco aguada, que tem tantos colégios católicos que a gente vê que não necessariamente são rígidos na formação. E depois da primeira comunhão, eu meio que parei de frequentar a igreja, me afastei. E até os 18, 19 anos eu tinha uma visão bem secular. Então, eu não tinha uma perspectiva católica. Eu recebi aquela formação, meus pais não iam na missa, não frequentavam então a missa, eu não sabia que era uma paróquia. Eu já tinha esquecido como rezava o Pai Nosso. Caramba, esqueceu como rezou o Pai Nosso? É, sim, sim. É porque eu tinha basicamente aprendido as orações ou estudado qualquer coisa só para a primeira comunhão. Eu não tinha tido uma formação católica em nenhum nível. Eu não sabia que era uma paróquia, eu via a palavra paróquia, eu não sabia o que significava. Mas até os 18 ali você vivia o quê? Gostava de ficar em casa, de ler, de sair? Eu ia para as festas do colegial, do começo da faculdade. Eu tinha a perspectiva de estudar, eu gostava de estudar sem dúvida. Com 15 anos eu estava em muita economia, na verdade. Mas a minha perspectiva era muito materialista em geral. Eu pensava as coisas com viés materialista. E eu achava que a igreja era uma instituição, pelo menos é o que me empurraram na escola, que era uma instituição de manipulação que tinha enganado as pessoas ao longo da história. Então eu pensava um pouco assim. Mas na sua mente... Eu não me afirmava ateu, porque eu na minha cabeça sabia, bom, mas eu não vou conseguir provar que Deus não existe também. Então é melhor não afirmar nada, mas eu na prática era bem afastado da igreja. Caramba. Agora, aos 15, 16, você já tinha uma certa firmeza do que você pensava em ser como adulto? Então, eu tinha vagamente. Então, comecei a ler livros ali pelos 12, comecei com A Volta a Moura em 30 Dias, foi um livro que me encantou, depois fui ler Shaw Commons e aí entrei em uma... depois Tolkien e tantas outras coisas. Com 15 anos, eu queria debater com os professores na escola. Então, para debater com os professores, comecei a ler da economia, porque eu tinha muitos professores que eram socialistas, eu falei, bom, o oposto do socialismo é, sei lá, o capitalismo, então eu vou estudar aqui a economia para refutar os professores. E aí chegou a época ali, teve uma série de coisas que foram acontecendo que me fizeram, começaram a moldar o meu... E a minha cabeça era estudar para ganhar dinheiro, eu não tinha uma cabeça muito fora disso. Tanto que eu lembro que eu entrei no direito, mas a minha ideia já era trabalhar com direito empresarial, com alguma coisa que basicamente era bem... Eu não tinha uma cabeça exceto materialista de, assim, valores padrão hedonistas do mundo moderno. Eu não acho que eu era pior do que a média dos meus colegas, em termos de valores, era bem assim na média do que se pensava. E aí eu entro ali e tem vários fatores, uma coisa que tem a eleição de 2008 nos Estados Unidos, Barack Obama, e aí eu entro nos fóruns online, e aí tem as outras pessoas que eram seculares e liberais, e sei lá o quê. E daí eu começo a vê-las escrevendo online e falo, caramba, eu não sou isso, não é possível. Não é possível que essa é a galera. Então isso já é o primeiro choque ali para mim. E aí eu entro na faculdade, e a faculdade tem um clima muito inóspito, tem um clima extremamente ideológico, e aquilo começa a me frustrar tremendamente. Eu olho para aquilo e falo, caramba, isso aqui é um ambiente muito inóspito, muito estranho, tudo é muito revolucionário, sei lá o quê. E daí eu começo a falar, cara, isso aqui não vai dar, essa galera está mal. E aí eu começo a ir para... Eu entro na PUC de São Paulo, então isso é a PUC de São Paulo, que é a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que claro, todo mundo era não católico e anticatólico, usando drogas e tal. E aí aquilo ali me choca bastante, e aí eu começo a me refugiar na biblioteca para estudar, para ler, para tentar entender alguma outra linha. E aí as coisas mudam quando eu abro... A história do Baracobama teve uma pertinência, porque eu lembro que na época saíram várias matérias falando que o Baracobama curava as pessoas com a mão, que ele era um santo, que ele era perfeito e tal. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa na época sobre ele, e daí eu descubro que ele, o mentor dele, que é o Saul Alinsky, escreve um livro chamado Regras para Radicais, e ele dedica esse livro ao Lúcifer. Tanto que ele fala ao Lúcifer, o primeiro revolucionário que conseguiu o seu reino. Aí foi ali, foi o primeiro momento que eu falei, caramba, a mídia está basicamente mentindo para mim. Porque tem aqui uma figura que a mídia fala, que é sacrosanta, sei lá, e o cara, na verdade, o mentor dele dedicou o livro ao Lúcifer, e muitas coisas que o cara está falando são falsas e absolutamente radicais. E aí aquilo me dá um desgosto com esse tipo de linha que no meu diagnóstico ali estava prejudicando a nossa civilização. Claramente a nossa cultura estava em decadência e as pessoas fingindo que estava tudo bem, que estava em decadência. E aí eu começo a querer estudar também para dar uma resposta para isso. Esses mesmos valores que eu via que estavam em jogo nas eleições da época, estavam na minha faculdade. Era a mesma coisa. E aí eu falei que é uma coisa errada. E eu falo, bom, é melhor eu começar a ler os grandes autores do passado, porque eles devem ter alguma resposta para isso. Então alguma coisa eles devem me ensinar. E aí eu abro um livro do Platão, que é o Menon, que é um diálogo, na verdade, sobre intelecção, sobre a doutrina platônica da memória, enfim, uma série de coisas. E tinha lá um trecho falando sobre alma. E aí eu leio aquilo e falo, nossa, alma, né? Será que eu tenho uma alma? Então eu entro numa crise, assim, porque eu falo, bom, será que eu tenho uma alma? O que é isso? Será que eu tenho uma alma imortal? E aí eu entro numa jornada buscando as provas da existência de Deus, sabendo se Deus existe. Porque, naturalmente, a pergunta se eu tenho uma alma me leva à pergunta se Deus existe. E aí, na época, tinham muitos esses debates entre esses neo-ateus e a existência de Deus, e provas da existência de Deus. E, lendo esses debates, eu lembro que até empilhei vários livros ateus, e vários livros que defendiam a tese de que Deus existe, né? E aí eu comecei a contrapor um ao outro. E daí, para mim, a surpresa é que continua, passados 12, 13 anos desse dia, né? Eu continuo com a mesma impressão, né? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade de filosofia, falavam para mim, olha, você entrou aqui com essa perspectiva católica, atomista, eu cheguei lá como eu cheguei nela, né? Mas você vai sair daqui, você vai ver várias outras linhas da filosofia, e você vai ver como o mundo é mais amplo, e como tem coisa que foge. Então, passados 13 anos, eu queria informar as pessoas que, na verdade, eu só estou cada vez mais convidado que a igreja católica estava certa, que Deus existe mesmo, que os argumentos ateus são furados, e que São Tomás de Aquino estava certo. Mas, naquela... Você pode dizer isso porque você foi... Você provou a si mesmo. Você fez... Eu comecei a ler todos, e eu até agora aberto, tanto que as pessoas... Eu falo para as pessoas... É, eu estou aberto. Eu falo para as pessoas, olha, só me mostra um argumento em defesa do ateísmo, finalmente bom. O problema é que... Com você não. Comigo não, comigo não. Ah, com você não. Ah, beleza. E aí eu olhei, e eu comecei a reparar o seguinte, que os ateus não conheciam o argumento na defesa da existência de Deus. Eles não entendiam os argumentos cristãos, eles não conheciam, eles não sabiam. E o contrário era verdadeiro, o contrário não era verdadeiro, os cristãos conheciam perfeitamente os argumentos ateus, eles sabiam explicar perfeitamente, estavam todos lá. Então, quando eu comecei a contrastar os dois, eu falei, caramba, é muito mais coerente o lado que diz que Deus existe. E eu me fechei no quarto, uma madrugada, com a Suma Teológica, e eu falei, bom, se São Tomás de Aquino estiver errado, é São Tomás de Aquino um dos grandes defensores das provas da existência de Deus, se ele estiver errado, dos argumentos da existência de Deus, se ele estiver errado, eu não preciso acreditar que Deus existe. Vamos ver se, afinal, São Tomás de Aquino deveria, pela lógica, ser um monge medieval, retrógrado, ignorante, ou qualquer outra coisa. E aí eu começo a ler São Tomás de Aquino, e eu passo a noite inteira lendo São Tomás de Aquino, quanto mais eu leio, mas eu me convenço de que ele está coberto de razão, da sabedoria dele, e assim, a coerência é avassaladora, é um negócio surreal, assim, a coerência de São Tomás. E aí quando eu termino, né, esse estudo, que são horas assim, eu tranco a porta e falo, cara, vou horas aqui, eu saio de lá e falo, cara, Deus existe. E eu fico um tempo pesquisando, durante aquela semana pelo menos, porque primeiro eu me convenço que Deus existe, e depois eu penso, bom, mas qual religião deve ser verdadeira? Será que eu viro muçulmano? Ou sei lá o quê, entendeu? E aí eu, eu nessa, eu percebo que, claramente, a civilização, a nossa civilização ocidental, ela é construída pelo cristianismo. Então, uma coisa que vai me chocando, que há os grandes filósofos, os grandes artistas, então, por exemplo, Rafael, a arte de Rafael, a arte de Michelangelo, a arte das catedrais, a arte ocidental era cristã. A música clássica, ela era cristã. Os grandes escritores da literatura, Shakespeare, Dostoiévski, Dante Alighieri, um dos livros que contribuíram para a minha conversão foi o dos irmãos Karamazov, Dostoiévski, que tinha toda uma discussão sobre isso. E aí eu começo a entrar nessa discussão, eu leio Don Quixote na época, eu começo a ter contato com a civilização ocidental, com a grande história da literatura, da cultura, e tudo era tremendamente cristão ou católico mesmo, a maior parte católico. E aí conforme eu vou vendo essas coisas, eu falo, olha, você vê o tipo de civilização criado pelo Islã, por outras coisas, claramente, é muito diferente, os valores são muito diferentes e eles são menos coerentes do que eu estava avaliando na época e continuo avaliando do mesmo modo. Mas aí vem a questão do protestantismo, e daí você olha o protestantismo e olha o catolicismo. E claro que o ônus da prova é muito mais protestante em que sentido? O protestantismo surge de 1500. Se você abre uma árvore, é meio óbvio, você fala, bom, a igreja católica surgiu quando? E quando surgiu a igreja protestante? São perguntas, e olha que na época, eu não tinha viés para nenhum lado, entendeu? É por isso que as pessoas falam, ah, porque você tem um viés católico. Meu viés era tão aberto que se tinha um viés para alguma coisa, era anticatólico, de origem. E aí eu olho e falo, mas o problema da defesa do argumento protestante é que, bom, por 1500 anos isso não existia, e aí apareceu. Isso. Então ele tem um ônus da prova muito grande que é mostrar que a história da igreja prévia a esses 1500 anos não seria católica. Isso. E quando mais você estuda a história da igreja, o começo da história da igreja, mais católico fica também. E aí eu entro nessa. E aí eu começo a estudar um pouco dessa história da igreja, eu faço na época, eu entro, tem um site chamado cristianismo.org na época, que hoje é outro domínio, mas que tinha um livro chamado A Educação Segunda a Filosofia Perene, que era muito bom. E eu leio esse livro. E eu faço na época, que depois eu descubro que o autor era o Antônio Donato, mas na época eu não sabia quem era o autor. E eu começo a fazer o curso de catequese do Padre Paulo Ricardo. Na época o Padre Paulo Ricardo, eu falei isso para ele, que eu peguei uma época que era realmente a imagem muito pior, tinha o catecismo amarelo, era bem o começo do trabalho do Padre Paulo Ricardo. E aí eu fiz minha primeira catequese com aquilo e comecei na missa. Eu não sabia quem, eu não conhecia ninguém que fosse à missa, então eu fui falar com a minha avó, que era a última pessoa que eu conhecia que ia à missa há um tempo. E a minha avó falou de uma igreja, apareci lá, fui me confessar, e aí comecei a frequentar a missa. Comecei todo dia na missa e li essa história dos santos e aí li um livro chamado A Vida Intelectual do Padre Sertilanges. Esse livro eu li três vezes seguidas, me encantei por ele e eu falei, bom, quero viver isso, quero viver essa vida intelectual. Então a minha jornada na filosofia, na vida dos todos, ela está 100% vinculada à minha conversão, ela não tem um momento diferente dos dois. E foi a partir dali, depois eu fui conhecendo amigos católicos, conheci a minha esposa na PUC, ela também era santa de direito e ela ia na missa, então encontrei ela lá, um amigo meu me apresentou ela, mas assim, resumo, nunca houve uma jornada na minha vida dos todos dissociada da fera. Que legal, cara, isso é muito interessante porque, agora para você ver o que é personalidade, tem gente que chega aqui, olha, eu fui no encontro, falaram de Deus, eu mudei de vida, eu fui numa missa, eu fui no... No seu caso, foi algo totalmente assim, particular, eu fui buscando algum caminho e cheguei, de certa forma, nessa convicção e estou por ela até hoje. Sabe o que eu acho engraçado, cara, é que não foi o impedimento do seu posicionamento claro ao catolicismo de você furar tantas bolhas e ser chamado para lugares de nichos totalmente diferentes, né? Sim. E você considera que o falar abertamente da sua fé acaba contribuindo para que as pessoas pudessem ver você como uma base mais sólida e se alguma vez já atrapalhou, já foi criticado, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que ser criticado ou ser atacado por ser católico é toda hora, é meio que o estado natural o mundo. É toda hora, eu não sei se as pessoas perceberam, mas o mundo é controlado por valores anticatólicos, né? Assim, o sistema político-social global é anticatólico e isso, claro, gera uma série de efeitos na sociedade. Há uma tolerância para o catolicismo se o catolicismo for aguado, se não for real, mas não há uma tolerância se ele for real. Então, se a pessoa falar assim, não, defendo a tradição da igreja, defendo os ensinamentos, e tal, você vai se chocar com uma série de estruturas de poder que o mundo atual coloca. Da ONU à grande mídia, ao sistema universitário internacional, a fundações internacionais, o que é que seja, você vai enfrentar a oposição. Então, primeiro que não tem como você se posicionar como católico e não ter algum tipo de perseguição no ano de nosso senhor de 2024, entendeu? Que é esse. E nos próximos, acredito que vai continuar igual. Então, algum grau de perseguição tem agora, é assim, por que que mesmo sendo abertamente católico, as pessoas que são de fora do meio querem ouvir? Vamos lá. Então, acho que, um, eu acho que eu entendo bem a perspectiva de quem não é católico, porque eu vim de uma perspectiva que eu não era. então eu consigo entender mais ou menos como que a pessoa pensa, o que ela está pensando, porque eu parti desse ponto. Dois, eu acho que é uma perspectiva muito focada em estudo e vida intelectual. Então, como são argumentos muito racionais, muito fundamentados na tradição literária, filosófica e tal, é difícil para a pessoa não engajar com os argumentos. Sim. porque ela, se a pessoa fala assim, não, eu não quero saber de Dostoiévski ou de demonstrações racionais, ela, é um pouco a testa contra ela, não tanto, porque imagina, ela fala, ah, você fala para ela, a tradição literária é católica. E daí ela fala, não, dane-se Shakespeare, Dante e Dostoiévski. O lado dela soa como anti-intelectual, então ela receia muito em fazer isso. ela fica receosa, ela pensa assim, não, se eu fizer isso eu vou mostrar minha própria ignorância, né, e que me parece que é desagradável. E depois tem o ponto de que é, eu acho que muitas pessoas têm muita vergonha em defender o ponto de vista católico, elas serem vergonhadas, elas não se manifestam tão claramente. E eu acho que isso evoca menos respeito do que se manifestar claramente. Eu acho que ser aberto e ser claro as pessoas respeitam, elas entendem quando você está mentindo e quando você está sendo sincero. Elas intuem isso. Existe um feeling natural desse cara falando a verdade, esse cara está mentindo. As pessoas podem se enganar sobre isso, mas no geral as pessoas sentem quando você fala alguma coisa com muita, com sinceridade. Sinceridade plena só Jesus Cristo, mas assim, 120% só Jesus Cristo, mas existe algo que é atrativo na pessoa afirmar os seus valores com clareza. Então, eu entendo que é uma mistura de, bom, uma coisa bem fundamentada que a pessoa acredita de verdade e o cara quer ouvir. Aí, quando o cara quer ouvir, e essa autoestima de dar um posicionamento católico vem do seguinte, a nossa civilização foi construída pelo catolicismo, os grandes homens são os santos da igreja, a crise da cultura é a crise dos santos, o ponto de vista da igreja é um ponto de vista que casa totalmente com a verdade, ele é a verdade. Então, tem que ter aquela autoestima dos filhos de Deus, quer dizer, Deus é meu pai, então tem a autoestima de quem está fazendo a sua vontade. Eu acho que, num dia, de um dos batizados de seus filhos e tal, e marca a sua esposa e diz, obrigado por mudar a minha vida. E até que ponto que aquilo que ela é como católica foi construindo também o pensamento do Guilherme como católico. É, muito. Eu já queria casar com uma esposa que vivesse uma vida de fé, que tivesse uma vida de fé como um dos pontos principais da vida dela. Eu lembro até que eu fui ler na Bíblia sobre como achar uma esposa e tinha aquela passagem do poço que, se não me engano, a Rebeca, que ela dá água primeiro para o... para o animal, depois para ela mesma, que mostra o espírito de sacrifício e mostra uma pessoa abnegada. Então, eu já queria achar uma esposa que colocasse a vida de fé em primeiro lugar e que se preocupasse com os outros. Então, a Ana Clara, minha esposa, ela era uma pessoa que eu via ela sempre na igreja, eu via ela sempre estudando, eu via ela sempre esforçada e esses foram os critérios principais que eu olhei para chamá-la para sair. basicamente, entendia que o centro do lar é uma vida de fé e que se a esposa não tem essa vida de fé, ela... o lar mesmo não cumpre a sua função da maneira mais plena. Então, a Ana Clara, na verdade, ela ia na missa com mais frequência do que eu, ela ia todo dia sem falta, ela tinha a formação de direção espiritual frequente, ela já tinha toda uma vida de piedade muito intensa, ela frequentava os meios de formação do Opus Dei, e eu lembro que eu vi tudo aquilo como positivo, e aí, quando nós começamos a sair, a nossa jornada foi muito em conexão, a vida espiritual sempre me puxou bastante para a piedade, ela sempre guia a nossa família, ela é extremamente zelosa e preocupada com isso. Então, todos os dias, ela deita na cama, ela puxa umas orações, ela puxa o evangelho, ela é uma... Não tem jeito de não ser. Ela empurra a gente para ir na missa de manhã, se a gente não vai. Ela... E, claro, ela está sempre preocupada com a fé das crianças, então ela tem uma vida... Eu acho que eu puxei muito ela para a vida de estudo e ela me puxa muito para a vida de piedade, assim, a gente... Santo Agostinho fala que a maior exigência do coração humano é a presença de Deus. E você considera que esta sede de abrir tanto para um filósofo falar do sentido da vida, do que é ser feliz, do que é não sei o quê, do que está acontecendo, por exemplo, você foi seis vezes no Vilela, você foi em outros podcasts de nicho geral e tem falado em vários lugares e tudo. Será que isso não seria meio uma resposta para essa realidade ou uma afirmação daquilo que Santo Agostinho falou, que as pessoas estão aí se voltando ou demonstrando uma sede maior pela verdade, por uma presença que preenche o vazio, por assuntos que sejam realmente, que possam encaixar com aquilo que é vazio dentro de mim ou vazio em uma sociedade atual, um pouco de sede daquilo que é de Deus, daquilo que é verdade, explica o tanto que, nossa, mas eu queria mesmo escutar isso e eu estou precisando escutar isso, não seria uma... Termina, termina. Não, pode ir, isso mesmo, pode ir, vai lá. Santo Agostinho fala que Deus deu o livre-arbítrio para os homens, mas ele foi esperto porque ele também deixou um buraco no coração dos homens, exatamente no formato de Deus. Que as ideologias modernas não preenchem sentido, elas percebem que alguma coisa falta. Agora, elas não sabem pela má formação porque elas não conhecem a história da igreja, aliás, recomendo a todo mundo quem não estudou isso ainda tem a coleção da história da igreja de Daniel Hopps, R.O.P.S. Ela é muito boa, já indicando alguns livros, saiu agora o Centro do Ombosco lançou. Edições geral, de qualquer tipo de edição que eu já vi na vida da história humana, é um treco bizarramente bom, é a melhor edição que eu já vi de qualquer coisa, tem a Catena Áurea, está lindo, está extremamente bem editado, tem a Fé Explicada do Leo XIII, é muito bom, tem vários livros interessantes sobre isso, mas enfim. Agora, quando você olha as pessoas, elas não sabem porque elas foram má formadas em termos de história da igreja, elas não sabem que esse vazio poderia ser preenchido por Deus, muitas delas, elas não fazem a menor ideia, elas nunca pararam para pensar nessa perspectiva e tal. E no entanto, elas têm essa sede que está na alma delas, porque Deus imprimiu na alma delas esse desejo. Então aqui, a arte é a arte de tirar as máscaras, de tirar o mundo das aparências, de tirá-las da caverna para usar a metáfora platônica aqui, elas estão olhando esse mundo das aparências, esse mundo de sombras e basicamente o que eu faço é que eu jogo uma perspectiva para ela entender que tem algo lá fora. Veja que não é que elas mudam imediatamente, várias pessoas, eu só jogo a bomba e vou embora, sabe? Eu jogo uma, eu vou colocando dicas pistas, trechos, solta um livro, solta um negócio e tal. Só que como não tem resposta para as perguntas delas, depois que ela vê uma coisa dessa, ela não desvê. Então eu sempre brinco que eu faço essa pedagogia do depois que viu não desvê. Por exemplo, o Milagre de Fátima. O Milagre de Fátima foi testemunhado pelos jornais comunistas e ateus da época. Depois que viu... O Milagre de Fátima, todo mundo falava que não ia acontecer, eles detonavam, exatamente no horário em que aquelas meninas tão pequenas, tão simples, falaram, o sol começou a dançar. E veja, as pessoas viram, não tem muito o que fazer depois que elas viram. Elas podem querer negar, mas elas viram. Para piorar, aquilo casa exatamente com uma profecia que fala exatamente da sequência do que está acontecendo no Ocidente, que é a Segunda Guerra Mundial, os erros da Rússia espalhados pelo mundo e depois a crise da igreja e a crise da sociedade como um todo, que são os três segredos de Fátima. E essa... A partir do momento que as meninas falam isso e que você enxerga aquilo, a realidade se mostrou. Então, eu me esforço muito para tentar fazer a pedagogia do mostrar a realidade. O próprio Cristo tem isso. Quando, por exemplo, os fariseus questionam ele e tal, o Cristo mostra, ele fala, olha, vocês estão vendo aqui, não é uma questão de... Elas querem fazer valer a sua vontade, a sua vaidade. E aí elas se fecham para a verdade. E a busca da verdade já sempre tem que ser humilde, ela é uma dialética humilde, ela pressupõe humildade. E dado que ela pressupõe humildade, eu gosto muito da linha de mostrar. Então, olha, agora a pessoa sabe que existiu esse milagre de Fátima. agora ela sabe que um X número de pessoas testemunharam aquilo. E agora ela sabe que tem essas profecias e que aquilo diz respeito à fé. Inclusive, diz respeito ao Brasil, porque fala que o dogma da fé será preservado em Portugal. O que eu certamente diria que inclui o Brasil. Então, a partir do momento que ela sabe isso, ela pode ignorar aquela realidade, sem dúvida. Ela pode olhar para aquilo como pessoas viram o Cristo. Sim. Curando os paralíticos e foram embora. Falaram, olha, vamos embora, finge que nada aconteceu. No entanto, elas agora sabem que ali tem alguma coisa. No mesmo ano, eu acabei de falar os volumes História da Igreja de Daniel Hobbes. A pessoa pode continuar ignorando sobre a história da igreja. Ela pode falar, não, a história da igreja não é um tema relevante, não importa e tal. Ou agora, ela pode pegar e ler os livros do Daniel Hobbes. Mesmo lendo, ela poderia largar. Mas repare, se ela pegar e ler, ela vai começar a descobrir milhões de coisas que ela não imaginava. ela vai começar a descobrir que Constantino não fundou a igreja católica, como falsamente ela ouviu. Ela vai começar a ver que essa história da igreja perseguia a ciência, ou entre aspas, que isso é basicamente balela, que na verdade a maior parte dos cientistas da história eram cristãos ou católicos, que a igreja promoveu a ciência. Ela vai começar a descobrir que uma série de mitos que ela tinha sobre a igreja primitiva não são reais. Ela vai começar a descobrir um monte de coisas. e quando ela começa a descobrir tudo isso, ela começa a sair da matrix, ela começa a sair da caverna, ela começa a sair dessa bolha de falsidade. Sair dessa bolha de falsidade não é a mesma coisa que converter a pessoa, porque a fé é um dom e Deus traz esse dom para a pessoa. Então, eu não tenho como converter ninguém. Tem gente que fala, você converte várias pessoas, eu não converto ninguém no sentido de que Deus converte. Todas as pessoas se converteram, foi Deus que converteu. No entanto, o que eu tento fazer com as pessoas é falar, ó, existe um mundo fora da caverna. E ela entender que existe esse mundo fora da caverna facilita demais a melhora da vida dela pessoal e da abertura dela para a fé. Então, é como se fosse tirar um véu de ignorância, muito mais do que tentar imprimir uma verdade, é lembrar a pessoa, para fazer referência ao Menon que eu estou em diálogo, é lembrar a pessoa de coisas que já tem nela, que o Santo Agostinho fala que no ato da criação tem a presença ontológica de Deus. Por isso que existe uma reminiscência agostiniana, que é lembrar da presença ontológica de Deus que é o fundamento da verdade. Ou seja, Deus já está presente naquela pessoa desde a criação dela. E ele está lá. Então, o que eu tento fazer é lembrar a pessoa dessa presença. a maior barreira para ela lembrar dessa presença são as várias falsas narrativas da mentira. Porque o demônio é o pai da mentira, é o que o demônio faz, ele vai criando confusões infinitas, ele vai criando complexidade, ele vai jogando uma série de teias na cabeça das pessoas, é um véu de ignorância, de escuro e tal. E aí você tem que exorcizar isso. Eu entendo que toda educação moderna ela é mais do que um debate é um exorcismo, porque você tem que tirar uns demônios das pessoas e eles estão todos em volta. É igual aquela cena do Senhor dos Anéis que tem o Telden e tem o Gandalf. O Gandalf basicamente exorciza o Telden, ele chega, bate o cajado e afasta os demônios. Eu brincava que na faculdade a única ação que precisava na minha faculdade era o exorcismo, todas as outras eram os necessários. Então, às vezes eu acho quase street sense, às vezes é metafórico, às vezes é street sense. Em que sentido é metafórico? Porque também essas más opiniões não vêm do demônio em certa medida, quer dizer, todo o rio vem do demônio. Então, uma coisa que eu tento fazer no final das contas é quebrar esse véu de ignorância para que as pessoas possam enxergar mais claramente. Muito bom. Nesse dia em que a gente está produzindo hoje aqui esse episódio, logo na questão da reeleição do Putin lá na Rússia, ele acaba fazendo uma ameaça. Olha, é o seguinte, se a galera entrar lá, as tropas europeias entrarem lá na Ucrânia, eu não queria dizer nada, mas eu não quero a terceira guerra, ninguém quer, mas eu já anuncio que se entrar, a gente começa a terceira guerra. Ele já anunciou nesses dias que nós estamos aqui produzindo. E um corte que eu vi seu muito rápido, você falou uma frase que disse o seguinte, olha, os homens fracos criam guerras. Sim. Mas, do ponto de vista da naturalidade, ou melhor, da normalidade do pensamento humano, os caras que estão no poder, eles não são vistos como pessoas fracas, como os presidentes, como o primeiro-ministro, ou qualquer outra coisa assim parecida, aqueles que estão com o poder. Então, daí, qual seria a sua concepção de poder? Sim. E, nesse caso, o que seria um homem forte, já que aqueles que alcançaram o poder deste mundo, você caracteriza que são fracos e que criam guerras? Sim, sim, sim. Bom, eu acho que a, claro, o assunto Putin já é um assunto à parte, mas vamos pensar um pouco nos líderes do Ocidente. Os líderes do Ocidente, eles são manifestamente fracos e você consegue ver isso estampado na cara de todos eles. Então, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Joe Biden, eles são fracos em muitos aspectos, eles estão, no caso do Joe Biden, vamos pegar o líder dos Estados Unidos, porque a guerra da Ucrânia, no fundo, é uma guerra proxy entre os Estados Unidos, não é uma guerra entre Ucrânia e Rússia, senão uma guerra entre os Estados Unidos. Daqui a pouco a gente pode até aprofundar um pouco. como várias guerras do mundo moderno, na verdade é uma guerra entre outras forças que não aquela que você está vendo imediatamente. E aí você olha o Joe Biden, quem é o Joe Biden? Ele é católico, na teoria, na prática ele defende o aborto, na prática o sistema, todo tipo de desconstrução da moral sexual fazem parte da pauta, na prática o Banco Central americano tem todo o poder lá nos Estados Unidos e promove uma série de pautas. O Joe Biden tem muita dificuldade de lembrar onde ele está durante o dia, ele tem um papel falando para ele o que ele vai falar, seu nome é Joe, entendeu? Você está aqui. Sim, sim. Ele não evoca, ele só não tem, em muitos aspectos ele é o líder, porque ele não tem força, ou seja, ele é colocado lá sem ter força. claro que o cara que toma o poder muitas vezes é um cara manipulador que vai crescendo e tal. Então você pega o caso do Putin, ele é um líder da KGB, quem manda na Rússia é a KGB. Sim. E no fundo a força dos Estados Unidos, o sistema político real, muito mais do que o presidente, é uma mistura do Departamento de Estado americano que tem 80 mil funcionários, do Federal Reserve que imprime todo o dinheiro global, de Harvard e companhia e as outras, os anexos de cada instituição dessa, Harvard e as outras universidades, que foram criados por puritanos que já eram, já queriam trazer um paraíso terreno na Terra, um paraíso na Terra na época e que morfaram em progressistas, mas é uma evolução bastante natural, porque eles já eram secularistas e messiânicos e eles agora simplesmente migraram para isso, e depois o New York Times e anexos. Então, esse é um pouco o sistema de poder real dos Estados Unidos, muito mais do que o próprio Joe que não lembra onde ele está. Esse problema, esse sistema político, ele é consensualmente progressista, todas as pessoas são progressistas. O que é isso? Elas acreditam que a moral evolui ao longo do tempo e ela sempre está evoluindo para a linha de relativização cada vez maior da lei natural e que isso é o progresso, isso é uma evolução. Eles também entendem que o fato dos Estados Unidos ser governado por uma oligarquia tecnicista e que tem esses valores que são contra os valores cristãos, que são em defesa da desconstrução da família, que isso é o melhor, porque isso vai trazer uma espécie de libertação dos homens e tal. Esse sistema, ele flui depois da Segunda Guerra para todos os países ocidentais, então todos os países ocidentais seguem esse sistema em alguma medida. por isso que há um desincentivo da parte dessa oligarquia de líderes fortes no Ocidente. Toda vez que tem um líder forte no Ocidente ou um líder mais alinhado com o catolicismo ou qualquer outra coisa, ele vai ser derrubado. Então um exemplo disso foi para o Vietnã. Os americanos derrubaram o líder da direita no Vietnã que era católico, basicamente impulsionando com isso o Partido Comunista do Vietnã. Então a Guerra do Vietnã, quase ninguém sabe disso, as pessoas pensam na Guerra do Vietnã como uma guerra em que os Estados Unidos foi lá e enfrentou os comunistas e esse é o todo da história. Na verdade, o Departamento do Estado americano derruba um líder católico que celebrava missa abertamente e tal e favorece o Vietnã do Norte com isso para derrubar um líder católico. E se você olhar ao redor da Europa, vários outros líderes católicos em outros lugares foram derrubados da mesma maneira. Um caso disso, por exemplo, os Estados Unidos derrubou a monarquia dos Habsburgos no México, que era uma monarquia católica, fundamentalmente para colocar um regime maçônico e fraco. Por quê? Porque isso garante também uma espécie de hegemonia global da parte dessa oligarquia. Então, o Ocidente tem um padrão de não poder ou não se permitiu ao longo dos últimos anos entre a Segunda Guerra e agora que aparecessem líderes que pudessem levar os seus países numa grande ascensão. Em grande parte foi feito para manter o status quo depois da guerra que os Estados Unidos é a única potência. Então, o próprio Estados Unidos não pode ter um líder forte porque também quebraria o status quo dessa oligarquia. Então, há um interesse das eleições globais que não tenham líderes fortes no Ocidente. No caso do Putin, ele é da KGB. Então, como ele vem do mundo comunista, ele está um pouco isento, está entre aspas isento disso porque ele está fora da esfera de influência. Ou seja, as duas forças que estão fora da esfera de influência do progressismo ocidental são o Partido Comunista Chinês e o AKGB. Então, essa é uma briga surreal entre o progressismo e a KGB na qual os dois lados acusam o outro de ser direitista. Então, o Putin fala que ele está combatendo a direita na Ucrânia e o Departamento do Estado americano está em pânico com o direitismo do Putin e o direitismo dos chineses que eles entendem como de extrema direita. Então, os dois lados insanamente que são da esquerda, obviamente, porque a KGB obviamente vem da esquerda e obviamente o progressismo é a esquerda, estão se acusando mutuamente de direitistas e falando que vão ganhar essa batalha. O Putin muito estranhamente também combina esses elementos da KGB e do comunismo russo com elementos do cristianismo ortodoxo. De qualquer maneira, o caso é que nessa beiga entre a KGB e o sistema progressista, as pessoas do Ocidente estão achando erroneamente que elas precisam urgentemente tomar partido de um dos lados, do contrário elas do contrário vai ser pior. E eu, na verdade, diria outra coisa. Que tal se você voltar um passo e perceber que o mundo moderno está insano, que a KGB surgiu de uma insanidade, que o progressismo surgiu de uma insanidade e que, na verdade, tudo isso é insanidade, todo esse bloco é insanidade. E aí, se você voltar um bloco, você vai ver, claro, na Segunda Guerra Mundial regimes insanos, mas se você voltar mais ainda e voltar agora para a Primeira Guerra Mundial, você vai começar a ver pessoas que eram menos insanos. Por exemplo, a Áustria tinha um Beato que foi o último monarca católico da Europa. Para que destruíram a Áustria? Não tem um motivo, na verdade, senão para uma ânsia de poder e de estabelecer esses valores destrutivos. Veja que a Áustria tinha um nível de liberdade pessoal, de prosperidade e de nível civilizatório simplesmente maior do que as monarquias da Europa. Se você olhar o Brasil, você vai ver a mesma coisa, você vai ver muita insanidade nos últimos anos do Brasil e quando você voltar para a época de Dom Pedro II, você vai ver muito mais sanidade em comparação. Se você voltar mais ainda, você vai ver mais sanidade ainda. se você voltar para aí, você vai descobrir que o primeiro rei do Brasil, Dom Manuel, era extremamente san, e foi um dos maiores reis da história do Ocidente. E esse foi o primeiro, 1500. Então, o que acontece é que o Ocidente foi se afastando do catolicismo e se afastando da ordem. E quanto mais ele foi se afastando, mais insano foi ficando tudo. esse afastar-se da ordem, da estabilidade, sob o pretexto de libertar os homens, ele sempre vai radicalizando mais, sempre vai ficando cada vez mais maluco. Então, não, precisamos agora de uma república para nos libertar de Dom Pedro II, só Deus sabe para quê. Aí depois vem o Vargas, aí depois vem não sei o quê, e aí vão se criando monstruosidades para tentar corrigir problemas que já tinham sido criados pela desordem que a igreja, basicamente, a doutrina social da igreja, ela já alertou sobre os problemas do liberalismo e do socialismo. E ela já falou isso já fazem muitos anos que os grandes papas do passado alertaram sobre isso. Gregório XVI eleitou sobre todos os problemas que estão acontecendo. Pio X eleitou sobre os problemas. Leão XIII eleitou sobre os problemas. Leão XIII tem um trecho dele, eu não me recordo agora, qual é o documento exato. Mas que ele fala que o liberalismo e os socialistas vão se fundir contra os príncipes cristãos e eles vão começar a criar regimes maçônicos liberais socialistas que vão dominar o mundo. É a maior previsão que eu já vi isso é 1800, ele está falando o que está acontecendo agora. Então, na verdade, e aí ele fala a única solução para impedir isso seria voltar à perspectiva da doutrina social da igreja e tal. Mas é 100% correto, é isso, é uma mistura maçônica de liberalismo e socialismo que cria essas oligarquias monstruosas. Então, o que acontece hoje é esse estado destrutivo de coisas, não é que a sequência é exatamente isso que está em Fátima. Primeira e Segunda Guerra que é mais uma insanidade, depois a... Então, não é... É curiosíssimo porque Fátima aparece exatamente no fim das últimas monarquias da Europa, últimas monarquias católicas. Fátima, a Nossa Senhora aparece uma coroa que choca algumas pessoas. depois os erros da Rússia se espalham pelo mundo como foi falado. E agora nós já entramos muito mais na época do terceiro segredo que é exatamente quando se fala que vão coletar com cálices o sangue dos mártires e se fala da destruição de Roma. Então, é... O que eu... A única solução para sair dessa insanidade não é apoiar a... Na minha leitura, graças a Deus a gente está no Brasil, né? Os Estados Unidos na sua grande cruzada para salvar a Ucrânia. Eu acho isso tolice. Nem apoiar o Putin na sua guerra para reconquistar a Ucrânia. Eu acho que todas as guerras modernas a minha posição é estou fora, entendeu? Eu não tenho nada a ver com nenhuma delas. O que acontece aqui é que a posição correta seria restaurar a sanidade, restaurar a fé, restaurar a noção de uma civilização, da cristandade. Pular fora desse negócio. Para o Brasil é a única solução. O Brasil não tem que entrar em nenhum conflito global. O Brasil não deveria entrar em nenhuma guerra global. não tem para quê. O Brasil é fora de todas as rotas de conflito do mundo, graças a Deus, pela proteção de Nossa Senhora. O Brasil, no brasileiro, não tem por que se meter com nada disso. Todo mundo gosta do Brasil, entendeu? Os russos gostam do Brasil, os chineses gostam do Brasil, os americanos gostam do Brasil, os europeus gostam do Brasil, os africanos gostam do Brasil, todo mundo vivo gosta do Brasil, os árabes gostam do Neymar e jiu-jitsu. E está ótimo. Então, para mim, o Brasil tem que pôr fora de todos esses conflitos. E o Brasil deveria, na verdade, focar na sua própria restauração, em restaurar a ordem, a autoridade dentro do seu território e a sua fé. Essa é a única solução, olhando do nosso ponto de vista. Por isso que eu odeio a perspectiva de tomar parte dessas coisas. Por isso que eu acho que as guerras modernas vêm de homens fracos, porque elas vêm de uma ideologia da fraqueza, elas vêm de um enfraquecimento absolutamente total do Ocidente e isso está criando violência. Muito bom. Vamos trazer aqui um presente para o nosso querido Guilherme Freire. Acabamos de falar sobre ela novamente e o Artesanato Costa aqui mandou para você um presente para você levar para a sua casa. Caramba, a Nossa Senhora de Fátima. Exatamente ela foi escolhida para você levar para a sua casa. Maravilhoso. Fique à vontade lá. É um presente aqui do Artesanato Costa e do Santos. Eu vou levar para o meu escritório, na verdade, a Nossa Senhora de Fátima. Que linda. E eu acho mesmo isso, quer dizer, Fátima é o que descreve tudo o que está acontecendo. Uma das suas filhas foi batizada no dia de Nossa Senhora de Fátima. Foi batizada no dia de Nossa Senhora de Fátima e eu comecei meu canal do YouTube com um vídeo sobre Fátima. Comecei no dia de Fátima. Ah, que lindo, cara. É, eu comecei no dia de Fátima porque todo esse trabalho que eu faço na internet, o ponto de partida dele foi que nós passamos, como eu descrevi agora muito brevemente, né? Sim. Uma crise da nossa civilização que é exatamente o que Nossa Senhora tentou alertar em Fátima. Sim. E o Brasil tem uma missão muito especial nisso porque Fátima fica exatamente entre tomar e batalha. batalha é a cidade que comemora as grandes navegações, o começo das grandes navegações que é a cidade de Dom João. Inclusive tem uma estátua ali em batalha de São Nuno, Nuno Álvares Pereira que é o verde da bandeira do Brasil ou o verde de São Nuno. São Nuno foi um grande cavaleiro que foi empreendedor também, multiplicou seus bens, doou todos os seus bens e virou carmelita no final da vida. Olha. vivendo no mosteiro do Carmo lá em Lisboa que as ruínas dele podem ser visitadas e foi esse grande santo. Então ele é o fundador da Casa de Bragança e o verde da bandeira do Brasil é da Casa de Bragança. E do outro lado de Fátima fica Tomar que é a Ordem de Cristo que foi a Ordem de Cristo que é essa ordem militar religiosa que funda o Brasil. Fátima então é exatamente entre o lugar das grandes navegações e o lugar da fundação da Ordem que cria o Brasil que é um dos maiores projetos católicos de fortalecimento de criação de uma elite comprometida com o catolicismo. E quando São Nuno estava atravessando saindo de batalha para Tomar o cavalo dele se ajoelhou na cova da Iria 600 anos antes da aparição de Fátima. Caramba! Então 600 anos antes de Fátima ele se ajoelha lá e Nossa Senhora fala que o dogma da fé vai ser preservado no Brasil. Então esse renascimento católico que você citou que está acontecendo no Brasil que está em tantos lugares você vê no Brasil vai do Frei Gilson com um trilhão de pessoas às quatro da manhã rezando o terço ao canal do Padre Paulo Ricardo bombando a tantas outras pessoas notárias que estão se convertendo eu atribuo em grande parte esse renascimento à promessa de Fátima porque exatamente Portugal e o Brasil são a mesma unidade historicamente o Brasil vem de Portugal portanto quando se fala que o dogma da fé será preservado em Portugal eu com certeza acho que tem que se estender isso ao Brasil não só isso como boa parte das conversões que estão acontecendo em Portugal agora eu estive lá no passado fiz uma série de palestras lá boa parte das conversões que estão acontecendo vem do Brasil as pessoas estão se convertendo vendo o pessoal do Brasil em Portugal isso mesmo então o que isso implica para mim implica que o centro português é no Brasil como o Dom João VI já tinha feito a capital no Rio de Janeiro do Reino Unido Brasil Portugal e Algarve e esse centro irradiador tem uma missão muito grande para a evangelização do mundo se o Brasil pular fora dessa tal dessa terceira guerra mundial que pode acontecer e que se Deus quiser eu espero que ele pule fora que ele não faça parte dessa guerra aí mesmo que o Brasil pode ter um papel muito grande na reevangelização do mundo inteiro então eu acredito demais demais na vocação da terra de Santa Cruz porque nós estamos na cidade do apóstolo da gente São Paulo foi fundada por São José do Enxeta como uma escola de latim e educação clássica o Rio de Janeiro foi criado consolidado numa batalha religiosa que foi a batalha das canoas contra os protestantes franceses na qual os índios falam que viram São Sebastião no céu e que ajudou eles a expulsar os protestantes do Rio então eu entendo que há uma uma guerra espiritual em jogo no Brasil e que o Brasil pode ter um papel muito proeminente então esse cenário de guerra global só reforça para mim que o Brasil pode ter um grande papel nisso olha muito bom olha inclusive todas as imagens que você sempre vê aqui no nosso cenário como essa Fátima linda que agora está aí compondo também o cenário aqui conosco essa que o Guilherme acabou de ganhar o São Miguel que está ali atrás o Carlos Acutes que está aqui todos são do Artesanato Costa inclusive tem um cupom GUDO10 você tem 10% em todas as compras que você fizer vai lá no site no Instagram fique à vontade eu quero indicar para você também agora o aplicativo Harlow o aplicativo católico número um do mundo são quatro olha isso aí faz uma coisa interessante 430 milhões de usuários no mundo inteiro é muita coisa é muita coisa é um aplicativo que realmente faz a diferença que ele serve como um aliado para o nosso dia a dia na nossa vida espiritual você pode criar uma rotina de oração e de estudo lá tem a Bíblia completa lá tem o vai te ajudar a fazer a lecto divina exame de consciência para adulto e para criança orações de tudo católico ah nossa todos os tipos de orações de orações você vai encontrar lá também então baixa hoje está aqui o QR Code tem o link também aqui na descrição fique à vontade tá bom eu quero também aproveitar e fazer dois convites rápidos para você estarei indo estou indo agora com a minha querida amada esposa para o Pentecostes agora em Assis na Itália e você também é convidado inclusive está com uma promoção lá oito dias imagina oito dias na Itália vai no Vaticano vai lá em Assis vai visitar vários lugares parece que está onze mil e pouco o valor e se você pagar a vista dez mil reais dez mil reais oito dias tudo pago na Europa café almoço jantar avião ônibus tudo bem direitinho nossa é um preço muito especial então entre em contato com a RDP Viagens com a obra de Maria está aqui o contato para você escolher e em outubro nós estamos indo para o congresso de cura em Lourdes que termina com o congresso internacional Mariano em Fátima então está todo mundo convidado diga olha eu quero ir no grupo do Santo Flow que a gente vai no mesmo ônibus vai trocando ideia vai conversando vai ser uma peregrinação muito especial então está todo mundo aí convidado e o último recado agora é sobre as camisetas Sabatini olha aí na tela são camisetas belíssimas e além de todas as estampas que eles oferecem eles fazem projetos personalizados para evento para grupo de oração para acampamento evento empresarial Crisma Primeira Eucaristia sei lá fórum seja o que for fique à vontade entre em contato eles têm a expertise já do mundo católico então fica mais fácil você entregar o projeto de fazer uma camiseta para quem entende você não vai ficar quebrando cabeça ah põe uma pomba porque é o Espírito Santo ah não 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 eles já sabem o que fazer e vai ser muito mais fácil todo o trâmite nesse sentido tá bom não considerando que o filósofo tem a capacidade de uma de prever as coisas mas tentando trazer aqui de uma forma mais didática ou levantar algumas possibilidades se você Guilherme pudesse pintar um quadro e nesse quadro colocar o que pensaria do mundo nesses próximos dez anos incluindo o Brasil e um pouco do mundo e tal talvez que quadro que você pintaria não querendo aqui levantar nada utópico e tal mas aproveitando da sua capacidade de pensar que eu considero ser muito interessante e se no cantinho desse quadro colocasse a sua família se você estaria ainda no Brasil sim 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 eu não tenho interesse em sair do Brasil por sair eu novamente sou então vamos lá tem vários tem multiníveis essa pergunta então em primeiro lugar o que nós pensamos sobre o Brasil o Brasil eu acho que é um dos melhores países para se morar no mundo eu acho que o Brasil tem uma cultura incrível acho que o Brasil tem uma missão incrível dada por Nossa Senhora de Fátima e é o meu país e dado e eu acho que Portugal inclui o Brasil e vice-versa eu acho que Portugal é uma parte do Brasil e o Brasil é Portugal você considera isso fortemente fortemente eu não vejo uma separação clara entre Portugal e o Brasil nem histórica nem presente nem tem para que eu acho que ela é essa separação ela foi artificiamente criada por sei lá maçons e liberais inimigos do Brasil e então eu e veja que isso eu falo em vários níveis porque claro etnicamente uma grande parte dos brasileiros são portugueses ninguém usa essa terminologia mas é óbvio o brasileiro é a mistura populações e povos de origem africana indígena e portugueses isso é a mistura mais comum do Brasil e está está no DNA do brasileiro de uma maneira inseparável linguisticamente o Brasil fala português e a história do Brasil é a história do Portugal então só isso já conecta Brasil e Portugal de uma maneira de uma maneira gigantesca e claro que a separação do Brasil e Portugal foi feita em grande parte por pessoas que não gostavam nem de Brasil nem de Portugal então isso já é o primeiro ponto eu incluo Portugal na civilização nessa civilização lusófona nessa cultura lusófona que inclui claro Brasil e Portugal então considerando eles e o destino de Portugal vai ter muito atralado no Brasil creio eu porque a economia do Brasil é muito maior que Portugal mas muito maior mesmo então e Portugal vai precisar também de um destino de um caminho porque claro que a Europa está em uma crise gigantesca então acho que a gente pode pensar os países com algum conjunto com alguma visão em conjunto mas independente o que acontece o Brasil passa por uma bifurcação não tem tantas alternativas para o Brasil então o Brasil tem uma economia muito boa para os próximos anos porque a economia do Brasil tem muitos recursos primários é muita agricultura minério de ferro e autonomia energética é muito improvável que a economia do Brasil caia demais porque sei lá se o mundo voltar para a era do bronze a economia do Brasil continua funcionando então em certa medida a não a primariedade da economia brasileira é uma vantagem em tempos de crise então o Brasil falir é muito muito improvável considerando tudo isso claro que você pode destruir o real mas você não consegue exatamente falir o Brasil por causa dos recursos que tem aqui não consegue um termo talvez forte porque as pessoas podem se esforçar para qualquer coisa mas a economia do Brasil é muito mais robusta do que a Argentina ou do que a Venezuela mesmo a Argentina é um caso a Argentina eles estão falindo ela todo ano e ela continua subsistindo de alguma maneira porque sei lá tem boi na economia coisas assim que não é muito diferente o caso dos Estados Unidos muito diferente porque os Estados Unidos se desindustrializou tremendamente e aí é complicado mas claro às vezes é um país tão rico que também não é tão fácil também de cair tanto independente como a economia do Brasil tem uma certa robustez quais são os desafios do Brasil em grande parte é o crime que é destruidor para a cultura brasileira e a burocracia e a oligarquia que tornam o Brasil quase ingovernável da forma como elas são se o Brasil não resolve esses problemas mesmo assim tem um terceiro fator que é se o Brasil vai adotar os valores que estão destruindo o Ocidente nesse momento em outras palavras os valores progressistas se o Brasil adota esses valores o Brasil está em uma situação muito ruim porque a tendência é que vai começar a estocar a burocracia com o crime com o progressismo com sei lá o que é basicamente quase uma apologia dos dois e a coisa vai entrando em uma espiral descendente e aí o Brasil pode se desestabilizar terminamente para os próximos anos se o Brasil no entanto pula fora desses valores progressistas e identidade cristã e aí o Brasil começa a reformar suas instituições para serem mais funcionais na linha do que eu falei lembrei que a monarquia católica que é o que eu defendi aqui não é diferente do que foi defendido ao longo de toda a história do Ocidente o Brasil foi fundado com uma monarquia católica o Brasil foi se desenvolver com uma monarquia católica a Europa se desenvolveu foi fundada com uma monarquia católica todos os países que vocês conhecem que alguém conhece Inglaterra França todos ao longo da sua história foram monarquias então não é tão diferente eu acho que uma reforma institucional do Brasil do patronal mais funcional ela sem dúvida poderia colocar o Brasil não só e o Brasil lidando com o problema do crime e o Brasil lidando com esse problema da burocracia o Brasil tem potencial pulando fora de uma guerra global para ser uma das maiores potências do mundo o Brasil é basicamente um país com uma população muito vasta todo mundo que tem no Brasil é brasileiro diferente da Europa em que as pessoas são de outras culturas no Brasil pobre rico norte sul as pessoas são brasileiras tem uma unidade cultural e de costumes surreal comparado com outros países para quem fala ah o Brasil é muito diverso o Brasil é muito diferente o Brasil é tudo muito diferente olha eu conheço o norte do Brasil conheço o nordeste conheço o sul do Brasil é surreal é absurdo o quanto o gaúcho parece mais com o nordestino do que em Londres e se London parece com o Chelsea entendeu e se London não parece nada com o Chelsea ninguém está falando inglês as pessoas chegaram são imigrantes que chegaram ontem as pessoas não tem o mesmo costume o cara é muçulmano e o cara já criou outro negócio numa região e aqui no Brasil não existe isso então simplesmente não existe isso é irreal todo mundo fala português todo mundo se vê como brasileiro todo mundo joga futebol e todo mundo tem uma série de valores e princípios comuns que passam pelo povo que eu só entendi isso visitando outros países vivendo outros países olhando os Estados Unidos Europa olhando os lugares eu falei cara o Brasil tem uma coesão social incrível para o próximo mundo e a crise demográfica do Brasil que é um dos maiores problemas da Europa também não é tão intenso então quando se soma a questão da crise demográfica que dá para reverter dá para melhorar no Brasil é mais fácil que em outros países da Europa o Brasil não tem crise migratória como vários desses outros países o Brasil está fora da rota de conflito global não tem para que estar na fora e tem uma economia com muitas coisas se o Brasil resolver esses problemas dele que é basicamente o problema de religião e segurança e funcionalidade o Brasil vira uma potência aí vão falar para mim o Brasil sempre é o país do futuro é que o Brasil sempre promete ser uma potência porque o Brasil tem os recursos o Brasil tem os recursos para ser uma potência e ele é administrado para falir então o que acontece é que o Brasil sempre é o país do futuro não é à toa é porque o Brasil tem as potencialidades para ser o país como uma potência então o drama no final das contas é um drama espiritual se o Brasil vivesse os valores espirituais que ele teria que viver muito mais é porque a política ela ou a economia elas estão subordinadas ao espírito humano Napoleão falava uma coisa muito correta na briga entre o sábio e o espírito o espírito ganha no final então eu entendo que o Brasil tem potencial sim é e a única forma desse potencial ser realizado é pela conversão das pessoas não tem outra maneira o Brasil tem todo o potencial de ser uma potência agora eu acho lamentável quando os brasileiros eles tem esse complexo de vira-lata muito forte e eles pensam assim não o Brasil é uma porcaria o Brasil é um lixo o Brasil vai afundar Portugal é um lixo toda a cultura é um lixo todo mundo é idiota é ignorante essa essa perspectiva ela essa baixa autoestima ela está te tirando de ser o líder que você deveria ser para as pessoas ao seu redor sim e de conduzir a conversão dessas pessoas e a melhora do país então se alguém falar então o seu cenário é otimista ou pessimista ele fala não tem cenário tem o cenário em que o Brasil a mudança cultural e religiosa do Brasil permite a reforma do país até o ponto de ele resolver os principais problemas e entra com uma grande força do próximo ano tem o cenário em que isso não acontece e o Brasil só vai decaindo gradativamente lentamente até o caos é generalizado e o Mad Max 2 que o mundo está virando tem o cenário intermediário que não acontece nem tão drástico para um lado nem para o outro e o Brasil vai virar só que esse cenário eu ainda considero otimista em vários aspectos que é nada muda tanto e tal mas todos esses cenários reparem que são condicionais a mudança do espírito das pessoas por isso que eu não faço prognósticos sem considerar que a história as pessoas podem assumir o seu papel em momentos decisivos é quando você fala sobre essa possibilidade de um crescimento cultural e tal ou de uma evolução cultural você citou um dia que estava eu acho que na universidade de Cambridge é Oxford estava em Oxford estive em Oxford é isso alguma coisa nesse sentido eu acho que o nome da universidade era isso Cambridge Cambridge é pronto você falou e ali você em uma das falas o professor ficou assustado porque tinha um grupo de pessoas que pagavam estudavam com você Platão estudavam com você você era um professor de Cambridge isso eu conversei com ele em Londres eu visitei Oxford e eu estive com alguns professores de Cambridge em Londres e ali eles mas assim tem brasileiro estudando isso com você e a gente não estuda aqui e tal então você considera pensar que no Brasil de certa forma nós temos esperança de um renascimento cultural e que essas pessoas que estão buscando algo aí mais ligado a um pensamento mais clássico e tudo podem fazer a diferença em nossa realidade hoje total nós estamos vendo isso no Brasil de maneira muito incipiente as sementes disso já estão acontecendo são visíveis e essa é a única esperança não tem nenhuma outra a esperança é a crise do mundo são crises de santos como falaram o São José Maria Escrivá e ele está certíssimo então o drama do Brasil é o surgimento de novos santos de pessoas que vão sacrificar a vida e entregar a vida pela fé e o drama da busca intelectual de pessoas que vão estudar e vão trazer um alto nível intelectual eu conheço muitas pessoas que leram muitos grandes livros e outras coisas que são chocantes para esse pessoal da gringa então o professor de Cambridge claro se chocou primeiro comigo depois se chocou com um amigo meu que estava lá o meu sócio que estava junto comigo e depois nós trouxemos um americano para o Brasil que se chocou demais com o nosso grupo e falou caramba não sei de onde está vindo isso aqui mas não tem nada parecido nos Estados Unidos ele ficou muito chocado com o nível intelectual das pessoas então isso eu devo ter conversado na Inglaterra com umas 200 pessoas todos eles estavam chocados com o tipo da bibliografia por exemplo que nós estamos lendo então o cara de Cambridge falou bom a gente tenta forçar eles a ler isso e eles não leem e daí aqui no Brasil está acontecendo o contrário tipo as pessoas estão procurando ativamente fazer isso isso quebra muito desse novamente complexo de vira-lata do brasileiro que é agora se você que está assistindo isso entra lá no meu filosofia do zero lá na minha plataforma filosofia do zero o cara se inscreve bota lá filosofia do zero e aí tem assim a obra completa de Platão para o cara ler diálogo a diálogo a gente está fazendo uma aula para cada diálogo do Platão se você pega lá e leu e ali tem toda uma introdução para ajudar o cara você lê uma obra inteira de Platão no mundo inteiro você pode pegar um avião e começar a rondar o planeta você vai ter muita dificuldade em achar pessoas que fazem isso você pode ir nas melhores faculdades do mundo você vai ter muita dificuldade em achar pessoas que leem filósofos originais obras completas no entanto no Brasil sei lá na minha própria plataforma tem dezenas de milhares de pessoas fazendo isso então essa então a gente está falando dezenas de milhares de pessoas fazendo uma formação que o professor de Cambridge olhou e falou caramba eu não sei nem como engajar as pessoas para estudarem tudo isso e isso está acontecendo no Brasil agora claro é minoritário claro que é é um grupo específico claro que é por mais que tenha um alcance sei lá um milhão de pessoas me assistem todo mês é até bastante gente no entanto é uma proximidade pequena da população brasileira não é não é o todo da população brasileira longe disso mas embora mas embora minoritário eu não tenho como não ter esperança sabe como é que é assim eu dou aula para empresários para líderes eu dou aula para dezenas de milhares de alunos muito estudando dessa maneira eu vou lá na gringa os caras falam cara isso aí é espetacular é claro que eu fico otimista então meu otimismo vem otimista em termos eu fico pelo menos no mínimo feliz com esse trabalho agora eu não eu acho que no final das contas esse renascimento do Brasil ele é uma responsabilidade de cada pessoa quer dizer cada pessoa que está assistindo isso aqui agora pode contribuir para esse renascimento pode voltar a estudar tradição na igreja pode voltar a botar as pessoas para estudarem pode voltar a defender ideias políticas mais sãs pode voltar a eu não sei basicamente reenxergar o seu papel como um filho de Deus e como um filho de Deus é um chamado estudo e eu acho que isso o Brasil tem um poder para transformar o mundo inteiro a partir disso então eu acho que esse renascimento católico e cultural existe no Brasil eu vejo as igrejas cheias comparado a quando eu converti quando eu me converti as igrejas eram vazias toda igreja que eu ia era vazia todas as igrejas que eu vou agora estão cheias com gente saindo para fora da igreja a igreja católica está crescendo demais no Brasil aí vão falar mas cresce o número de evangélicos é que não é assim cresce o número em absoluto porque tinha um monte de católicos de BGE no Brasil o número de católicos de BGE está diminuindo sem dúvida o número de católicos de verdade no entanto cresce eu falei isso para um americano que ele não estava entendendo ele falou não mas no Brasil cresceu o número de evangélicos e os católicos diminuem eu falei não 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 o número de católicos de BGE católicos falsos no Brasil está diminuindo são as pessoas que vão na confissão que vão na missa que rezam de verdade que defendem de fato a igreja não é o cara do anel de tucum que tem gente que se ofende quando fala do anel de tucum mas enfim não é o cara da que tem tudo a ver menos a doutrina da igreja entendeu propagada na missa mas é o cara que basicamente ama a igreja que é devoto dos santos está crescendo demais no Brasil demais demais pelo Brasil inteiro todo lugar que eu vou tem igreja cheia eu não vou num lugar no Brasil que não tem uma missa cheia à noite com gente sempre para fora é claro aí vamos falar mas a minha paróquia está vazia bom é que a igreja que está cheia é do padre bom e a igreja do padre do padre modernoso está vazia esse é o bem da verdade da igreja católica no Brasil toda igreja de padre bom e sério que é fiel está cheia e toda igreja de padre que não ensina a doutrina direito está vazia essa é a realidade em todo lugar só vai ser mais assim para os padres e bispos que quiserem assistir é fechar com a tradição da igreja o termo do mercado financeiro é lindo é duradouro vai ter futuro abraçar o modernismo e o progressismo sei lá mais o que não tem futuro eu sei que você pode abrir a mídia e achar que o progressismo tem futuro não tem o negócio é loser não é descolado é velho é caquético tem cara de 70 anos não tem não tem futuro algum a tradição da igreja no entanto ela é jovem ela é viva ela está crescendo a galera quer a galera quer cara ouvir os dogmas da igreja entendeu a sangue que tem são os dogmas da igreja ah não mas é dogmática essa visão ela é muito o Guilherme a visão dele é muito tradicionalista retrógrada e dogmática obrigado pelo elogio agradeço todos eles e a parte dogmática é a mais é que eu fico mais orgulhoso porque para mim reacionar claro é um elogio e dogmático também porque dogma nada mais é do que algo são entendeu se eu te falo que beber água faz bem para para a sua vida isso é um dogma o dogma nada mais é do que a verdade básica a verdade essencial então o que as pessoas precisam muito é do dogma e dos sacramentos especialmente da confissão que confessionários que as paróquias tenham confessionadas que as pessoas confessam os pecados por isso que eu sou muito cético da direita moderna da eficácia dela mas eu sou 120% eu tenho fé na eficácia de coisas que são perpétuas que são eternas coisas que são filosofia perene coisas que vão que funcionavam há mil anos São Tomás de Aquino absolutamente atual São Tomás de Aquino cada dia que passa está mais atual e os seus críticos estão cada vez mais defasados então nós estamos nossa eu não acredito que é café é sério mesmo nossa você toma café Guilherme eu tomo sim sem açúcar também que maravilha você eu também cuido muito do corpo não é meu amor tem uma pergunta aqui que eu quero fazer antes eu queria dar duas dicas para você muito interessantes primeiro se você quer aprender sobre Bíblia eu quero indicar para você a plataforma Bíblia Play o Bíblia Play é uma plataforma do professor doutor João Cláudio Rufino um dos maiores mentes quando se fala de Bíblia ele é doutor em Bíblia católico e eu vou dizer uma coisa você entra na plataforma são 700 aulas é muita coisa eu não fico eu consigo não consigo imaginar como que alguém consegue ali mais de 700 aulas você entra já tem acesso a todas você vai ter oportunidade de estudar a Bíblia com muito detalhe numa linguagem extremamente de bom entendimento e você vai mergulhar no universo da Sagrada Escritura como professor católico doutor em Bíblia e você vai entender olha como que era os pormenores da Sagrada Escritura que nem sempre a gente consegue aprender em qualquer lugar então aproveite a oportunidade porque tem 30% de desconto no link que está na descrição para você ser um aluno do Bíblia Play então fique à vontade seja hoje um aluno Bíblia Play e depois você vai falar para mim se valeu a pena ou não tenho certeza que vai ser muito legal e toda semana todo mês conteúdo novo caramba sensacional isso aí Bíblia Play agora quero dar outra dica de uma assinatura muito especial tem criança em casa é inadmissível um católico que tem criança em casa não ter a assinatura do Arte Piedosa o Arte Piedosa tem filme inédito lá do Padre Pio em animação lá tem filmes tem o Pequeno Francisco tem vários tipos de vídeos Padre Paulinho Dom Henrique lá você vai encontrar o Padre Christian pequenininho em desenho essa galera do Arte Piedosa você tem ideia que eles trabalharam para a Disney trabalharam para o Universal Filmes os caras são profissionais de verdade estão fazendo conteúdo católico de alto nível para o seu filho então se o seu filho vai ali e passa um tempo na tela e tudo ou num celular ou na televisão que seja fazendo o que presta beleza pura 10% de desconto hoje para você clicando no link da descrição e assinando o Arte Piedosa para os seus filhos não faça com que eles percam tempo não faça com que eles possam aprender algo interessante gente que tem criança em casa católica e não tem o Arte Piedosa que coisa né vamos lá aproveita vai ser bem interessante com certeza Guilherme é o seguinte nós percebemos uma grande movimentação de criação de colégios católicos nesses últimos anos alguns tradicionais outros menos alguns carismáticos isso é bem legal seja como for mas que preservam valores verdadeiramente católicos ao mesmo tempo nós ainda enxergamos as universidades extremamente marcadas por muitos pontos que não são de acordo com a nossa igreja exceto aqui a Ítalo Brasileiro exceto aqui a Ítalo Brasileiro que inclusive eu vou presentear aqui para o Guilherme falando aqui do Centro Católico Ítalo Brasileiro 75 anos completou esse ano contando toda a trajetória da chegada do professor Pasquale aqui na Itália de quando ele começou uma escola de datilografia e hoje é isso aqui que você está vendo com mais de 4.500 alunos presenciais e 15.000 alunos EAD todos os cursos baseados e totalmente fixados nos valores católicos então escolha aí o seu curso fique à vontade vai lá no site e tudo então aqui nós temos uma raridade das raridades no Brasil vamos lá cursos livres de ideologias e tal e a pergunta que eu quero fazer é o seguinte ao mesmo tempo nós tivemos aí uma geração que tocou ali um pouco Olavo de Carvalho e tal não sei o que que diz o seguinte olha o seguinte você vai fazer uma faculdade de filosofia você vai para a universidade não adianta vem estudar aqui comigo que aqui você vai ficar livre das coisas e tal e nós não percebemos uma certa movimentação para que tenhamos tipo universidades ou possibilidades de um aprendizado de filosofia teologia católica que dê pelo menos um certificado ou que seja realmente reconhecido pelo MEC e tal e aí nós temos muitos lugares de um estudo paralelo de vários assuntos mas que não certifica a pessoa não é meio que diminui um pouco diante da sociedade a pessoa não ter um certificado um reconhecimento uma coisa você acha que não teria aí uma necessidade de uma chancela maior para que as pessoas pudessem ter um pouco mais de como é que eu posso dizer motivação de procurar coisas boas mas também ter a certificação necessária que o país eu acho que as duas coisas são válidas eu por exemplo gosto muito de dar a formação de filosofia sem estar vinculado ao curso universitário porque me dá uma liberdade maior mesmo que fosse um curso universitário bom ele teria no mínimo aquela rigidez das matérias e outras coisas então eu particularmente para o que eu estou fazendo agora estou extremamente feliz e não estar vinculado a uma universidade no filosofia do zero para os meus alunos tanto que na verdade funciona muito bem até para o aluno que está em um curso de uma graduação e quer fazer paralelamente aí funciona super encaixa com qualquer curso mas eu também acho muito bom se começar a surgir um movimento para universidades católicas e para faculdades católicas eu acho ótimo eu no caso eu favoreço qualquer iniciativa cultural que seja boa e que vá nessa linha então eu acho que é um espaço importante para ser ocupado também não sou contra eu acho que tem que fazer de tudo está tendo um movimento para colégios católicos eu acho que poderia ter um movimento para universidades católicas e acho que poderia ter um movimento para mídia católica também para sei lá jornalismo outras coisas me falaram que estão fazendo aqui um curso de jornalismo com rede social isso eu acho que esse trabalho também é fundamental acho que o trabalho nessas redes sociais é gigante eu acho que tudo é bom eu aprecio toda aprecio toda e qualquer iniciativa nessa linha cara você falou no início que eu achei legal para caramba algumas coisas sobre a história da igreja vá ver a história da igreja você vai descobrir isso aqui tal 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 se a gente pudesse aqui vamos lá produção de cortes né produção de cortes é os cinco maiores mitos que a sociedade carrega sobre a história da igreja você conseguiria elencar aí de improviso vamos ver alguns mitos que as cruzadas foram simplesmente uma guerra para matar os pobres muçulmanos estavam lá em paz e se não foi resumidamente foi o que? se não foi resumidamente o que aconteceu foi que na verdade os muçulmanos já tinham anexado vários países que eram países católicos a palestina era de era de maioria cristã o egito o que hoje é o marrocos o que hoje é a argélia e o que hoje é a turquia o que hoje é o líbano todos esses lugares eram de maioria cristã e todos esses lugares foram dominados pelo islã e muitas dessas populações foram forçadas a se converter ao islã depois claro os muçulmanos também invadiram a península ibérica e que a nossa história do Brasil vem a partir daí e invadiram até a França então quando e a Itália sem dúvida também então quando você quando nós olhamos a história das cruzadas elas foram muito depois de muitas e muitas invasões muçulmanas que subjugaram populações cristãs elas tinham uma finalidade muito comedida em comparação com essas invasões islâmicas não dá nem para comparar e uma coisa que ninguém sabe nunca houve uma cruzada para uma terra que não era originalmente cristã todas as cruzadas eram para países cristãos que foram invadidos por islâmicos não tinha cruzadas para países muçulmanos não tinha cruzada no meio da Arábia Saudita ou em outros lugares então inclusive muitos lugares que os cruzados chegavam quando eles chegavam lá eles tinham populações cristãs os cruzados invadiam uma cidade no Oriente Médio e aquela cidade era de maioria cristã muito comum e aclamavam os cruzados como libertadores então isso já é um mito gigante que tem sobre cruzadas segundo o mito as pessoas supõem que a igreja é contra a ciência na verdade o pai da teoria da genética Mendel era um frade o pai da teoria do Big Bang Lemaitre era um padre todos os cientistas Lavoisier era muito católico foi morto pela Revolução Francesa todos os pais Pascal claro era muito católico foi um patrono da matemática você vai abrindo a lista você vai descobrir que todos os grandes cientistas que viveram ao longo da maior parte da história eram católicos e essa essa história e claro o método científico foi em grande parte desenvolvido por Roger Bacon e Grossetest que eram padres também que eram monges então ao longo da história o caso de Lavoisier é notório porque ele era o maior cientista todo mundo fala que a Revolução Francesa era em nome da ciência mas sei lá Voltaire não é um cientista Rousseau não é um cientista e Lavoisier era e foi morto e aqui claro mesmo entrando na história moderna o próprio Einstein foi obrigado a reconhecer os métodos do padre Lemaitre ficou chocadíssimo com ele falou assim o padre Lemaitre realmente é o único que sabe do que eu estou falando aqui então reconhecer ele como uma figura notória fora várias pessoas tem muitos mitos sobre perseguição de católicos por exemplo Copérnico na verdade teve a carreira dele patrocinada pela igreja e ele foi perseguido no fundo por protestantes não por católicos Copérnico era um clérigo da igreja quando Galileu foi condenado ele foi condenado por uma briga política em relação ao Papa que era parente dele e Galileu foi condenado a rezar numa prisão domiciliar num palácio Galileu não foi perseguido ou atacado por motivos senão políticos não foram por motivos dos padres serem contra a ciência do mesmo modo e Giordano Bruno foi perseguido por motivos também científicos na verdade Giordano Bruno foi perseguido porque ele era esotérico e fazia feitiço para seduzir as mulheres da Itália e aí claro que ele irritou várias pessoas influentes com esse negócio então quando você vai ver Giordano Bruno sequer era um cientista exatamente ele era metido na verdade com esoterismo então quando você vai ver os tados dos mártires da ciência a maior parte das pessoas foram entrar em confusões por motivos completamente extra-científicos aliás o Papa que inclusive proibiu as pessoas do contrário isso sim foi feito na igreja proibiu as pessoas de ficarem perseguindo a teoria do Copérnico foi o Papa Gregório XVI que era um Papa tradicionalista para caramba que também é o mesmo Papa que advertiu as pessoas sobre os problemas do liberalismo então claro tem um observatório do Vaticano tem grandes cientistas ao longo da história que são católicos esse é o segundo mito que é muito comum terceiro mito é a ideia de que Constantino fundou a igreja Constantino não fundou a igreja isso é besteira nós sabemos todos os papas antes de Constantino nós sabemos todos os bispos todos os evangelizadores e Constantino na verdade a mãe dele era muito católica por algum motivo porque alguém teve que evangelizar a mãe dele antes de Constantino é porque já tinha a igreja São Pedro está enterrado no que hoje no que já era na época do Cristo a colina do Vaticano no que hoje é a Basílica de São Pedro está no mesmo lugar que ele estava desde a época do Cristo Constantino simplesmente construiu uma igreja ali em cima ele não criou nada Constantino na verdade foi um baita do imperador combateu a inflação melhorou a segurança pública melhorou a defesa do império mas só se converteu no finalzinho da vida ele não foi católico ao longo da maior parte da sua vida e no começo ele parou de perseguir os cristãos por motivos políticos e mais pragmáticos claro que ele ganhou a batalha com o símbolo do Cristo mas Constantino não foi fundador da igreja esse é um mito muito comum outro mito comum que as pessoas têm em relação à história da igreja é de que a inquisição teria sido a maior atrocidade da história humana na verdade a inquisição foi criada para combater os cátaros que eram extremamente violentos entre outras coisas eles matavam mulheres grávidas a inquisição no entanto ela era uma investigação ao invés do método acusatorial que tinha entre os bárbaros que você acusava uma pessoa já julgava ela entre os bárbaros tinha por exemplo a ideia de você fazer um duelo para ver se o cara era inocente ou culpado os inquisitores investigavam e era muito comum as pessoas queimarem os cátaros em praça pública os inquisitores na verdade investigavam a pessoa para ver se ela de fato subscrevia aquela crença e davam a chance dela se arrepender e pular fora da seita dos cátaros então e mesmo tendo tido abusos é óbvio que existiram abusos na inquisição a história inteira da inquisição matou menos pessoas do que a primeira semana da revolução francesa a inquisição na verdade foi uma evolução jurídica comparando os tribunais que tinham na época ah mas tinha coisas brutas que aconteceram na inquisição muitas são mitos a lei anda negra são coisas que foram criadas para demonizar a Espanha tem um livro incrível chamado inquisição tribunal de misericórdia do Christian Iturraldi recomendo fortemente esse livro vai desconstruir várias narrativas erradas que as pessoas têm sobre inquisição foram quatro já né é isso o um quinto mito deixa eu ver um quinto mito muito como sobre a história da igreja nossa eu fui ruim né porque logo sim coloca três né para poder facilitar um pouco não não mas a gente pensa que eu posso sugerir o quinto claro sobre a questão de que a chegada do catolicismo no Brasil foi um grande atrapalho e que foi utilizado aí para simplesmente controlar controlar ou maltratar os índios e tal essa história que chegou primeira missa não sei o que tirar a cultura que nós até hoje estudamos nos livros de história do fundamental 1 e 2 e assim vai é o problema dessa narrativa tem alguns um é que os índios genuinamente então vamos pegar a história de São Jesus de Enxerta então claro tiveram pessoas que podem ter explorado os índios sobre vários aspectos com certeza essas pessoas no entanto no geral você vai ver que não eram os caras da igreja tá eram exatamente os caras que não faziam o que os caras da igreja falavam exemplo notório desobediente eram os caras que não queriam saber da igreja era meio que aquele cara que chegou querendo ganhar grana no Brasil e não um cara que chegou como se usasse de Enxerta chegava com uma capa preta de jesuíta passava calor os caras tinham risco de malária os caras tentavam seduzi-los os portugueses mesmo tentavam atrapalhar o cara e o cara se metia no meio da mato para ensinar latim e cultura clássica e o problema de falar assim esses caras simplesmente quer dominá-los e blá 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 é que os índios morreram no Brasil lutando entregar a própria vida tem mártires como Martim Afonso e outros tem um livro incrível chamado A Vida do Padre Enxerta de Pedro Rodrigues recomendo fortemente para quem quiser saber sobre esse assunto aliás sobre Constantino tem um livro chamado A Vida de Constantino do Basílio que é impressionante sobre cruzadas tem um livro bom do Riley mas acho que o melhor é a história da igreja que fala maravilhosamente bem sobre as cruzadas é muito bom do Daniel Ropes que eu já citei previamente e aí quando você lê A Vida do Padre Enxerta você percebe o Padre Enxerta quem era você vê assim um homem que os índios entregavam a vida pela fé queriam morrer por isso então quem fala simplesmente que os jesuítas eram contra os índios diz respeita esses homens que quiseram morrer nessa linha e como se os índios não pudessem escolher nada para a vida deles um homem como Martim Afonso que quis entregar a vida para proteger os jesuítas ele não tem esse direito isso é uma coisa errada claro que não é uma escolha dele e eu vejo a beleza nessa escolha de uma pessoa que sacrificou pelos outros para quem viu aquele filme A Missão ele é bem ilustrativo disso porque você vê claro uns caras que querem escravizar o povo não sei o que e aí você vê uns padres lá no meio dos caras que querem escravizar o povo e o padre falando galera não mexe com os índios deixa os caras em paz vamos trabalhar aqui vamos estudar vamos fazer outra coisa então eu acho que quem tem muita essa narrativa anticolonialista pós-colonialista carece às vezes de ler as fontes primárias entender a diferença entre esses padres que realmente às vezes morreram pelos índios pega o caso de São Pedro Claver que vivia entre os escravos que estava lá arriscando a vida dele entre os escravos você vai ver pessoas muito heróicas que morreram para proteger essas pessoas então é uma narrativa simplesmente falsa do ponto de vista por que ela é falsa? porque você está querendo reduzir um fenômeno complexo multifacetário e pegar o de todas as pessoas tem várias gramáticas por exemplo de línguas indígenas que só existem para os jesuítas eles que protegeram a língua dos índios elas não existiriam hoje provavelmente se não fosse isso então você está querendo pegar um fenômeno que é multifacetário e reduzir a uma história meio Harry Potter chegaram os malvados e tinham os bons o bom selvagem e claro que muitos índios no Brasil eram canibais claro que muitos índios no Brasil lutavam contra muitos índios no Brasil boa parte das mortes de índios que aconteceram no Brasil no século XVI vieram da mão de índios que eram rivais ferrenhos muito bom olha só eu tenho aqui mais algumas para a gente ir estamos chegando a duas horas de conversa quase uma e quarenta e sete olha você está bem está voando que coisa boa mas eu quero aqui trazer umas o que eu acabei colocando aqui para que a gente pudesse trazer aqui a partir do momento em que a gente percebe o fenômeno como a sua vida e de tantos outros e tal pode-se considerar que a filosofia ela está passando por um reposicionamento na sociedade como algo que tipo assim o cara não deu certo para nada ou o cara quer ser um hippie ou um cara vai fazer filosofia você considera que é meio que um resgate do valor a filosofia clássica é muito boa a filosofia clássica você está tirando Aristóteles da jaula está trazendo de volta e eu acho que graças a Deus nós estamos mostrando para várias pessoas como a filosofia pode ser de fato importante para a vida das pessoas como não é algo acidental não é coisa de hippie mas é algo que pode beneficiar profissionais de qualquer área então eu estou me esforçando bastante para isso para tirar Aristóteles da jaula como falaram porque a filosofia realista clássica é muito útil é muito boa o que é inútil é essa filosofia ideológica moderna que realmente não serve para nada você conseguiria caracterizar os dois ou três maiores na sua opinião mentirosos da filosofia ou enganadores é difícil falar os piores eu posso falar a linha do tempo da filosofia que eu considero complicada então ela começa com o nominalismo eu acho que o nominalismo é um grande problema Guilherme de Ockham meu xará numa briga basicamente para querer atacar o papa e atacar a igreja questiona de maneira muito intensa as realidades universais e aí isso começa a desestabilizar o pensamento realista depois você tem John Locke que é um dos pais do liberalismo que muitas das ideias que estão circulando hoje são ideias de John Locke essas ideias de tabula rasa de contrato social da maneira como ele aplica de querer basicamente colocar o judiciário como o porta-voz da moral de uma sociedade John Locke seculariza a filosofia de uma maneira substancial e abre espaço para essa visão contratualista reduzida depois você tem a linha da revolução francesa como um todo os revolucionários franceses contribuem tremendamente para o problema que a gente vive então Voltaire era um notório mentiroso difamava a igreja abertamente Rousseau estrutura de pensamento e da crise atual é muito Rousseau a ideia de que existe um bom selvagem as pessoas são puras e a propriedade privada é culpada por todos os problemas e aí nós temos que criar agora o Estado que representa a vontade geral que é governado por uma elite de iluminados do qual claro Rousseau achava que fazia parte toda a coisa de Rousseau ter dado os filhos para adoção e depois ter escrito um livro sobre educação falando para deixar as crianças soltas Rousseau cria muito desse paradigma obviamente tem Karl Marx bom e velho Karl Marx que não é bom mas é muito velho Karl Marx obviamente todo jovem revolucionário lê Karl Marx e fala agora chegou a hora entendeu os burgueses claro que só jovem burguês faz isso da vida mas os burgueses vão morrer na minha mão eles vão sentir o jugo da revolução Karl Marx mistura profecia gnóstica com materialismo com pretensão científica que é uma combinação infalível para várias pessoas e depois você tem essa linha mais Michel Foucault você tem claro H.G. Wells que pensa nesse governo global esse globalismo globalismo clássico do tipo elite anglo-saxônica controla a humanidade e controlando a humanidade quer criar essa elite global agora vai ter esse governo mundial que vai controlar tudo em estilo anglo-saxônico socialismo fabiano e etc e essa linha Foucault que é uma galera que está não existe verdade não existe moral no nível bem radical o Foucault claro compra um jaguar e se inscreve no partido comunista na mesma semana tem uma história muito famosa com toda uma cultura de drogas que envolve essa geração da época de libertinagem sexual e a partir dali que vem muito essa história também de gênero de desconstrução da identidade biológica então vagamente aí tem uma linha do tempo do nominalismo passando pelo liberalismo ao socialismo progressismo e a desconstrução da personalidade humana que acho que exemplificam muito bem a linha dos problemas filosóficos que nós passamos hoje e a linha oposta é a linha clássica que construiu os impérios da civilização que é Sócrates, Platão e Aristóteles dos quais Platão sendo que Aristóteles foi o mentor de Alexandre o Grande foi o primeiro grande construtor de impérios e isso deu todo o imaginário do Império Romano depois tiveram grandes filósofos antigos como Cícero o Império Romano teve vários filósofos cristãos importantes como os padres da Capadócia e o auge disso foi Santo Agostinho passando por todos os filósofos medievais como Hugo de São Vito como Boécio Hugo de São Vito São Gregório Magno São Bento e tantos outros que influenciaram a história e aí você chega num auge da Idade Média com São Tomás de Aquino e dessa visão clássica e os pais a Escolástica Espanhola continua o trabalho de São Tomás de Aquino e aí você tem filósofos mais contemporâneos críticos por exemplo Joseph de Meistre foi um filósofo político que questionava a evolução francesa e basicamente está de uma maneira estranha sem dúvida em muitos aspectos definindo esse paradigma clássico só quando você pega um autor dele influenciado por ele como Donos Cortés Donos Cortés já apela mais de uma maneira estranha eu digo de Joseph de Meistre porque é muito artístico é muito imaginativo em certo aspecto mas Donos Cortés representa muito bem o tradicionalismo hispânico que é muito forte o Brasil teve expressões disso você pegar por exemplo José Pedro Galvão de Souza que foi o fundador da PUC aliás que a nossa história começou com a PUC José Pedro Galvão de Souza era um deficiador desse tradicionalismo ibérico ele não gosta do termo ibérico ele usa da hispanidade é o termo que o José Pedro usa mas dependente eu diria que a península ibérica preservou muito desse tradicionalismo então você vai vendo vários enfim aí tem mil outras linhas mas essa linha da filosofia clássica ela é oposta a essa outra linha que é a linha da filosofia revolucionária não tem muita são dois para qual caminho o homem do ocidente são dois caminhos radicalmente diferentes agora você citou aqui duas vezes três em alguma das suas falas a questão da muitos maçons maçonaria maçom essas coisas e agora em novembro do ano passado o Papa Francisco reafirma a maçonaria como proibida para os católicos ao mesmo tempo agora recentemente um daqueles que está responsável por alguma área de alguma congregação da fé não da fé mas de outra coisa lá diz olha é importante que continuemos o diálogo e a proximidade com a maçonaria ótima ideia vai dar super certo então assim então daí eu estou falando agora como uma pergunta para o Guilherme para vocês entenderem a situação por que que por diversas vezes você cita a presença da maçonaria como algo negativo ou algo que nos distancia daquilo que é a vida de igreja e tal em quem você se baseia se você quiser citar olha tem tem um livro a história fala bastante tem um livro chamado A Conjuração Anticristã que é muito bom vai simplificar muito bem então porque e tal não sei o que e até que ponto o controle da sociedade ou os problemas da própria igreja estão ligados a essa instituição tão conhecida eu não acho que a maçonaria controla tudo eu não acho que chega nesse nível de coisa eu evito narrativas de que uma única força controla todas as coisas eu sempre eu vejo problema com várias forças eu acho que elas cooperam acho que o demônio bota todas elas para cooperarem em conjunto mas eu mas então como eu vejo problema com várias forças eu tendo a não ir com as narrativas em geral de um único grupo mas a maçonaria ela é um grupo esotérico iniciático você faz uma iniciação esotérica na maçonaria só isso já contradiria a fé católica porque Deus fala que as coisas são dadas em aberto a sua doutrina é dada em aberto ela não é não tem segredos não tem mistérios existem mistérios da fé mas não existem coisas secretas ocultas que não estão acessíveis às pessoas e essa doutrina esotérica ela lembra muito as antigas tradições gnósticas então tem toda uma iniciação que você vai passando e essa iniciação gnóstica ela está absolutamente ligada a esoterismo e muita tradição tem semelhança muito forte com aquilo que é chamada tradição hermética hermetismo e sei lá o que e tantas outras coisas então em primeiro lugar só isso já é contraditório com a doutrina católica ponto porque só existe uma igreja uma fé e uma verdade ah mas isso aí veio dos templários veio de não sei de onde em grande parte as doutrinas vieram efetivamente de gnósticos e os gnósticos são inimigos fundamentais do cristianismo não importa se tal gnóstico estivesse infiltrado dentro da igreja isso não altera nada é dado isso então a maçonaria lembra tremendamente organizações esotéricas anteriores a ela como Rosa Cruz como se são anteriores mas Rosa Cruz ou outras que são outros tipos de organização esotérica hermética do mundo antigo que a igreja condenava e fora isso esse grupo tende a querer poder e querendo poder você tem a combinação então de esoterismo com vontade ah mas eu sou maçom e acredito em Deus falar bom mas qual é a narrativa espiritual sobre Deus que você está aprendendo porque esse é todo o negócio e nos níveis mais altos qual é a narrativa e aí a coisa vai complicando tremendamente e por que você faz todos esses ritos iniciáticos o que eles significam então já tem alguns problemas para serem colocados aí você vai descobrindo que esse negócio é gnóstico para caramba que é que é uma briga por poder e que é revolucionária porque quer tomar o poder portanto segundo uma tradição hermética contra a visão tradicional ou seja e aí naturalmente a maçonaria ajudou demais influenciou demais na criação da república brasileira na revolução francesa o general Lafayette fala que a maçonaria foi a mão invisível da revolução francesa e na criação dos Estados Unidos só isso já é motivo suficiente para acender um alerta se vocês forem lá na USP de São Paulo tem um túmulo do Július Frank então no meio da USP direito tem um túmulo tem um obelisco com umas corujas e umas tochas acesas do Július Frank que cuidava de uma organização chamada Bucha que iniciava iniciou presidente do Brasil em ritos esotéricos ocultistas e isso está lá e ele está enterrado no meio da faculdade e ninguém fala nada ninguém se toca desse negócio claro que você vai ver na própria moeda do dólar um olho com tem coisa que é tão explícita que eu não sei o pessoal chama de conspiração uma vez eu falei cara tem o Great Reset está acontecendo aí o cara falou não, isso eu não gosto de conspiração eu falei cara é o nome de um livro tem um livro The Great Reset não é uma teoria da minha cabeça então tem lá na moeda americana tem um olho escrito nova ordem dos séculos que é um negócio claramente revolucionário e aí você olha para aquilo e tem gente que fala não, não para com a teoria da conspiração isso não é teoria da conspiração isso é o óbvio boa parte dos fundadores dos Estados Unidos eram maçons então há sem dúvida quando você e a Congeração de Cristã acho que é um livro que ilustra muito bem tudo isso quando você estuda a história da maçonaria você vai ver esses elementos revolucionários gnósticos iniciáticos e essa briga por poder secreta é prevalente nas coisas não acho que ela é toda poderosa não acho que ela é absoluta não acho que a maçonaria todos os membros pensam igual esse não é o ponto o ponto é que tudo isso que eu falei incompatível com a doutrina católica os papas estão corretíssimos ao longo da história condenar a maçonaria você tem aí uma turma que estuda com você atualmente o que está mais aberto é a filosofia do zero mas tem vários outros cursos como que é a plataforma chama filosofia do zero que tem vários cursos dentro e se você pudesse citar essa leva de dezenas de milhares de pessoas que estudam com você num resumo geral o que é que elas têm buscado porque eu imagino que você não tem só católico lá para estudar deve ter muita gente zero zero e ali o que é que as pessoas geralmente buscam ao entrar eu tenho muitos alunos eu tenho muitos alunos ateus protestantes seculares de todo tipo que vocês imaginaram o pessoal vem estudar eu brinco esses americanos nunca vão entender eu brinco eu tenho muito aluno ateu ou protestante que defende a monarquia católica aí o americano não consegue computar isso em nenhum nível o brasileiro a galera que não entende não entende o brasileiro é invencível o brasileiro a gente está num outro patamar é o Brasil a gente resolve todos os problemas basicamente quem os meus alunos são pessoas que em termos de perfil são pessoas que valorizam muito trabalho pensando pesquisas com alunos são pessoas que tem uma inquietação intelectual forte e são pessoas que de alguma maneira percebem que é uma crise cultural e social no mundo e querem sair fora dessa crise e querem se levar esse é um perfil médio dos alunos os alunos a maior parte dos meus alunos tem entre 25 e 45 anos então público relativamente jovem na verdade é assim 25% são da geração Z estão ali até 25 50% são da geração millennial então estão entre 25 e 40 e mais 25% são da geração X ou seja estão ali até 56 57 então tem um cohort aí de 20 a 57 que são as gerações mas nós tirando a geração mais boomer que é mais velha e tal que também está menos na internet o que explica um pouco disso mas sei lá ela não está tanto no meu canal quanto ela está no Pingo no Zizo para mim a cara da geração um pouco mais velha é o Alexandre Garcia a galera está pesada no Alexandre Garcia todos os avós e todos os meus amigos estão assistindo o Alexandre Garcia um abraço para ele mas é isso a galera entra lá nesses negócios e esse público veja tem muitos jovens que dos mais novos então geração Z tem muitos jovens que querem mudar de vida muitos meninos jovens em particular que passaram por todo mundo falou para eles que eles são lixo que eles tinham que ir para a balada que eles tinham que usar droga ficar na pornografia e agora estou falando para eles cara desiste da pornografia esquece a aula de balada comece a se formar vai estudar vai malhar vai lutar jiu-jitsu volta para a igreja vai empreender cresce na vida então isso e isso ajuda os caras tremendamente então essa é uma parte grande do público depois tem muitos milênios que são pessoas que estão começando a empreender tiveram o primeiro filho tem um desafio profissional grande mentiram muitos anos para a vida deles sentem que desperdiçaram muitos anos da vida e esses daí são que é a maior parte do público e esses daí olham e falam assim bom o Guilherme é da minha geração ele entende os problemas e agora chegou a minha hora de estudar eu perdi muito tempo sem estudar e eu preciso fazer isso agora e ter uma vida intelectual e me preparar inclusive porque eu tenho filho eu tenho desafio profissional eu tenho muitas coisas que eu preciso disso e os alunos mais velhos tem muito esse perfil de alunos de empresários que o cara está tocando uma empresa tem um desafio gigante de liderança e a empresa dele tem essas burocracias essa cultura woke essas coisas que vão sugando e destruindo a empresa dele e agora ele quer achar um outro caminho que não destrua a empresa dele que não coloque todas as pessoas contra ele na própria empresa que é o que esses valores atuais estão fazendo e aí o cara agora está tentando empresas menores mas normalmente tem um perfil mais empresário entre os mais velhos e o cara está nesse desafio muito grande de reviver a empresa às vezes um médico também o cara tem algum desafio de liderança em geral e ele está preocupado com isso então varia um pouco o perfil de acordo com a idade natural porque são fases da vida diferentes então os muito novos querem muito só melhora pessoal todos estão interessados nisso os milênios são meio do caminho também no meio do caminho e os mais velhos normalmente estão mais preocupados com desafios de liderança legal cara interessante isso a busca pela questão de assuntos ligados a liderança isso é muito interessante mas você tem muitos alunos empresários mas você meio que além da própria filosofia sempre mergulhou nesses assuntos ligados a liderança e tudo é algo seu você também é um empreendedor sim sim eu tenho uma empresa eu sou empreendedor eu estou com uma empresa eu trabalhei basicamente no governo como coordenador de empreendedorismo do estado do Paraná fui chefe de gabinete do estado do Paraná então eu trabalhava com essas coisas de empreendedorismo vida empresarial faz uns anos já fui diretor de startup enfim eu já trabalhei com várias atividades que são ligadas à vida empresarial olha que legal é então isso agrega para os meus alunos e eu já estou nessa história de vir empresarial com a minha empresa mesmo a minha empresa totalmente ativa há menos tempo mas entre funções seja como coordenador do empreendedorismo seja como diretor de empresa como não sei o que há o que uns sete anos cinco anos seis anos sei lá uma coisa assim então seis sete anos que legal tu já tem uma experiência no meio muito bom e hoje o pessoal se for buscar lá eles vão ter acesso aos cursos anteriores aos cursos ativos toda a formação a mais importante o pessoal buscar nesse momento é filosofiadozero.com.br está tudo ali está tudo ali entra na assinatura é uma assinatura recorrente uma assinatura recorrente o cara entra ali R$49,90 por mês tem acesso a dezenas e dezenas e dezenas de aulas e cursos e linhas novas e tudo mais curso de leitura e memória o que vocês imaginarem está tudo lá então é R$49,90 por mês filosofia do zero eu coloquei tudo concentrado tem um lugar uma assinatura um negócio a galera pode ter acesso a todo o projeto de formação ali na filosofia do zero que legal meu irmão eu quero muito assim agradecer a sua generosidade que é isso de ter vindo aqui hoje no Santo Flow para esse bate-papo e quero dizer que foi uma alegria muito grande a gente estar aqui hoje com você quero aproveitar aqui e convidar também quem ainda não conhece filosofia do zero vai lá Guilherme Freire e eu tenho certeza que vai ser muito interessante e cara termina aí dizendo assim se você pudesse entender entender ou projetar o que quisesse deixar marcado assim no final da vida para que os seus filhos pudessem entender quem foi o pai dele quando eles já tiverem com 50, 60 anos e lembrando do pai qual caracterização que você conseguiria projetar para que ficasse marcado na vida dos seus filhos o que eu queria projetar para os meus filhos é que eles queiram estudar e buscar santidade não tem muitas muitas outras coisas o pai deles basicamente estudar e defender a verdade não importa as consequências que pudesse ter para ele brigava para defender a verdade é isso que eu queria que eles tivessem como um mote do pai e como um legado do pai que eles buscam a santidade e busquem sempre a verdade mas você tem cara que briga sem agredir isso é raro no mundo eu brigo em defesa da verdade no sentido de posicionar não tem para que ficar agredindo os outros isso é legal eu acho um pouco tolice para que eu vou criar já tem confusão demais a gente tem uma confusão o mundo inteiro está extremamente confuso eu vou agora começar a brigar para que a gente já vai sofrer o suficiente naturalmente sem precisar criar mais confusão entre nós ainda eu acho que em especial ficar brigando entre católicos e entre pessoas que percebem a crise da cultura é muita tolice por isso que eu evito tem muita gente que quer às vezes que o cara quer começar um debate comigo não sei o que eu por mim no geral evito porque eu acho muita tolice essa briga pela briga me parece muito vaidade e eu não estou interessado em vaidade estou interessado em saber se alguma coisa é verdadeira se alguém se alguma coisa que eu estou falando é falsa eu quero saber que é falso e eu quero entender porque que é falso e se é verdadeiro eu quero saber porque que é verdadeiro eu não eu não estou interessado em quem disse eu não estou interessado em ah quem vai aparecer mais quem vai não sei o que quem vai se destacar isso pra mim é irrelevante eu não tenho nenhuma preocupação com essas coisas eu estou sempre preocupado se o que vai se o que está sendo colocado é verdadeiro por isso por isso que essa briga de vaidades da internet ou da vida pública ela é pura vaidade ela é pura tolice ela é uma uma expressão das partes mais baixas da alma e eu tento me esforçar pra não entrar nisso veja que eu tenho um temperamento muito colérico muito nervoso então as pessoas não as pessoas não sabem disso claro que convive comigo sabe minha esposa sem dúvida pode testemunhar e as pessoas que trabalham na minha empresa podem testemunhar eu sou extremamente colérico as pessoas acham que eu sou fleumático eu tenho um lado fleumático mas assim é essa esse lado meu colérico é basicamente me força a ter que toda hora combater o meu próprio temperamento no sentido de querer explodir querer ter nervoso querer ter ódio por isso eu me esforço bastante pra não cultivar o ódio que já é a minha tendência natural de temperamento entendeu legal meu temperamento tende pra orgulho pra vaidade e pro ódio nossa caramba todo colérico são os vícios que um colérico tem por tendência então eu tento combater essas coisas muito bom olha cara muito agradecido mesmo alegria toda minha foi uma honra ter você aqui com a gente desculpa aí qualquer coisa não que isso alegria toda minha muito bom olha deixa eu falar uma coisa pra você lembrando que esse bate-papo aqui com o Guilherme tá aqui YouTube se você pegou pela metade a partir de agora já vai estar tudo direitinho pra você aqui agora a partir de amanhã você encontra a nossa conversa Spotify Deezer Apple Music Google Podcast todos os cortes você encontra Instagram Kawaii TikTok em todos os lugares um pouco da nossa conversa aqui e de coração agradeço muito a você que esteve conosco e até o próximo Santo Flor se Deus quiser tchau 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 Tchau